E foi gravada no Rio de Janeiro e cantada por 150 mil pessoas no estádio do Maracanã na partida da Seleção Brasileira contra o Arsenal da Inglaterra. Nelson Barbalho era escritor e não compositor, mas por sorte foi apresentado ao rei do Baião Luiz Gonzaga pelos irmãos José Almeida e Unildo Almeida, quando surgiu a parceria da música Capital do Agreste de Unildo Almeida e Nelson Barbalho. Depois disso, Nelson Barbalho obteve muitos êxitos e compôs cerca de 200 músicas. Um de seus grandes sucessos é a canção A Morte do Vaqueiro, cantada por Luiz Gonzaga. Nelson Barbalho morreu em 1993, aos 75 anos de idade. Parabéns, Caruaru! Uma homenagem cultura. Rádio do jeito que você gosta. Oferecimento Centercolor Digital. Nossa Memória Fotográfica. Avenida Rio Branco, Centro. Fone 3721-5979, Caruaru. E Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Centercolor Digital. Se orgulhe e contribuir com o registro da nossa história. Centercolor Estúdio Adulto Infantil. Realize o acompanhamento mensal das fotos de seu bebê, com vários cenários personalizados. Ensaio gestante e book de 15 anos. Fotos para documentos. Qualidade em equipamentos e books em geral. Centercolor Digital. Faça-nos uma visita e confira nossos preços. Centercolor Digital. Nossa Memória Fotográfica. Avenida Rio Branco, Centro. Fone 3721-5979, Caruaru. Pernambuco trabalhando, Pernambuco trabalhando. O governo trabalha sério. A adutora do Mochotó já está levando água e uma vida melhor para 400 mil beneficiados em 10 cidades. São mais de 70 quilômetros de adutora. Pernambuco trabalhando, Pernambuco trabalhando. O programa PE no campus garante mil bolsas de estudo em universidades públicas do Brasil. É o governo trabalhando agora e fazendo futuro. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. É só sintonizar. É só se ligar. Na próxima atração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Salão da moto. Peças e acessórios. Atenção motociclista. Toda loja em promoção. Compre com 20% de desconto à vista ou 10% no cartão. Salão da moto. Rua Visconde de Inhauma. AGS Refrigeração. Tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues e lanchonetes com o melhor preço da cidade. É na AGS. Farmácias Maurício. Medicamento barato mesmo é nas Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão, Martins Júnior e no bairro Rendeiras. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza com os melhores preços. Para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Rua dos Guararapes, Caruaru e Casa Nova Construção. É hora de construir. É hora de reformar. Não perca tempo e aproveite as melhores ofertas. Casa Nova Construção, sua casa é aqui em Caruaru e Santa Cruz. É hora de construir. É hora de reformar. É hora de aproveitar as ofertas da Casa Nova Construção. Piso marmorizado 42x42 a partir de 12,90 ao metro quadrado. Lâmpada LED Avante, só R$ 5,90. Não perca tempo. São mais de 20 mil itens para você aproveitarem até 10 vezes nos cartões. Ducha blindada FAMI, R$ 198,90. Bacia Teca com caixa acoplada, só R$ 189,90. É hora de ficar de casa nova. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Ver de perto, ver de longe, poder contemplar. Cada detalhe da vida, ser feliz e brilhar. Ver olhos nos olhos, quem a gente ama. Como é bom poder confiar. Pode casar com o verde, você vê e confia. Pode casar com o verde, você vê e confia. Remédio de graça é nas farmácias Maurício. As verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas R$ 6,00 com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício. Medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega. 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Salão da Moto. Peças e acessórios para a sua moto. Venha aproveitar nossas super promoções e os menores preços. E ainda divide nos cartões. Nas compras de peças com serviço rápido, a troca é grátis em nossa oficina especializada. Tudo em um só lugar para melhor atendê-lo. Atenção motociclista. Faça a revisão da sua moto de até 160 cilindradas com óleo incluso por apenas R$ 60,00. Salão da Moto. Rua Visconde de Inhauma. Fone 3724-6252 Caruaru. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Com os melhores preços de Caruaru. Não perca tempo comparando. Bezerra Distribuidora. Tem tudo para seu negócio com qualidade e agilidade para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Venha conferir as nossas ofertas. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Rua dos Guaranapes. Fone 3722-9898 Caruaru. Para montar a lanchonete, fake dona Bernadette foi direto para a GS. Para melhorar a padaria e aumentar a freguesia, vá direto para a GS. Mas não esquenta, não esquece. Utilidades para o lar. Para visita agradar, vá direto para a GS. Se a vizinha perguntar utilidades para o lar, onde eu posso encontrar, vá direto para a GS. Só na GS você encontra equipamentos para o seu negócio e utilidades para o seu lar. Vá direto para a GS. São 10 horas 9 minutos em Caruaru. 10 horas 9 minutos ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Mesa Redonda Especial. Série Entrevistas Prefeitos de Caruaru. Já se encontra nos nossos estúdios o ex-prefeito, dois mandatos, João Lira Neto. Ele, por 1 hora e 50 minutos, será sabatinado por nós aqui no Mesa Redonda. Todos os anos, às vésperas do aniversário de Caruaru, a principal cidade do interior do estado de Pernambuco, a Rádio Cultura do Nordeste, através do programa Mesa Redonda, realiza essa série de entrevistas para que a gente possa ter uma ideia daquilo que se prometeu, daquilo que se cumpriu, da colaboração de cada um destes gestores, as frustrações, onde avançamos, onde retrocedemos, as perspectivas. O momento em que a gente faz uma espécie de radiografia e comparações. O antes, o agora e o que se imagina. E para estabelecer essa sintonia do Mesa Redonda, nesta série é Entrevistas Prefeitos de Caruaru, Óticas Arco Verde, Óculos e Armações das Melhores Marcas estão nas Óticas Arco Verde. São preços e descontos exclusivos, você vê e confia. 3, 7, 2, 1, 24, 33. Alô, dá-se o filho. Salão da moto, peças e acessórios. Atenção, motociclista. Toda loja em promoção, compre com 20% de desconto à vista. Ou 10% no cartão. Salão da moto, rua Viscondeinha 1. AGS Refrigeração, tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougos e lanchonetes. Com a melhor facilidade, com o melhor preço da cidade. Na AGS Refrigeração. Bezerra distribuidora de alimentos, bebidas, higiene, limpeza, com os melhores preços para abastecer mercadinhos, mecearias, padarias, bares e restaurantes. Rua dos Guararapes, em Caruaru. Casa Nova Construção. É hora de construir, é hora de reformar. Não perca tempo. E aproveite as melhores ofertas. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui, em Caruaru e em Santa Cruz do Capivarelo. E farmácias Maurício. Medicamento barato, medicamento de graça. Nas farmácias Maurício. Para quem tem pressão alta, diabetes e asma, o remédio é gratuito. Sai do consultório do doutor com a receita na mão. O remédio é gratuito. Diz que entrega 3722 1073. Alô, Maurício Neves. Rua Felipe Cabarão Martins Júnior e no bairro das Rendeiras. Nós estabelecemos uma parceria com as farmácias Maurício para entrega de cadeira de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção. Um cidadão aqui do bairro Agamenon já faz uso desse equipamento. Nessa ação solidária. Atitude cidadã das farmácias Maurício. Amigos e amigas, todo mundo faz entrevista. As nossas co-irmães, os colegas, os companheiros radialistas, jornalistas. Todo mundo interage, todo mundo. E faz certinho. Todos os meus colegas radialistas, eles fazem, eles pontuam, eles entrevistam direito. Direitinho. As emissoras de rádio fazem direitinho. Mas a cultura, o Mesa Redonda, tem uma diferença. Uma diferença que é perceptível. É a abordagem, é a maneira de abordar. É o jeito de inquirir. É diferente. Repercute. E ao meu lado está esse homem de 50 anos de rádio. Não é brincadeira não. 50 anos de rádio. Tinha tudo para estar aposentado, tomando café e comendo bolacha. Mas prefere estar nativo ainda. Tavares Neto. Bom dia, Tavares. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. O programa hoje vai ser muito bom. Porque o governador Júlio Neto já é hoje manchete no Jornal do Comércio. Dizendo ele que o ex-prefeito Zé Queiroz não trata bem as mulheres. Porque o prefeito Zé Queiroz disse em recente entrevista que a administração da prefeita era fraquinha. E segundo o ex-governador Júlio Neto, ele ofendeu a chefe do executivo carovalense. Daqui a pouco ele vai falar por que razão e o programa já é o prenúncio da eleição para o ano para a prefeita de Caruaru. Deixa eu agradecer aqui a Lívia Guedes. Ela fez um trabalho aqui de pesquisa sobre João Lira Neto, o empresário João Lira Neto, o prefeito João Lira Neto, o deputado João Lira Neto, o vice-governador João Lira Neto e o governador João Lira Neto. Foi empossado no dia 4 de abril de 2014. Então, quando o Eduardo Campos saía para a disputa presidencial. Então, Lívia Guedes, parabéns aí pelo trabalho de busca, de pesquisa e pontos que você traz aqui para enriquecimento nessa abordagem com o ex-prefeito João Lira Neto. Vamos cumprimentá-lo. Deixa eu dizer logo, como você pode interagir conosco, nós estamos ao vivo, hein, na página do Facebook da rádio. Estamos no Twitter, YouTube, pelo WhatsApp 81091130, 81091130. Você vai interagir só na segunda parte do programa que a gente socializa as mensagens. João Lira Neto, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito bom dia. Bom dia, César, bom dia, o Vista Cultura, bom dia, Tavares, Marco Moro, todos que fazem a Rádio Cultura, Júnior, Omeda, que conheçamos há pouco. E dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Primeiro, é para manter contato com os ouvintes, é importante. E depois, eu tive a honra de iniciar um processo de entrevistas dos ex-prefeitos de Caruaru, que vai concluir lá na frente com a atual prefeita Raquel Lira. Então, eu acho que é uma iniciativa muito interessante essa de vocês. A Rádio Cultura tem, é como você disse, a Rádio Cultura tem um diferencial. Não é que as outras emissoras não façam bons programas, fazem. Mas a Rádio Cultura é muito ligada à história da cidade de Caruaru, e por isso promove esses debates. Virão todos os ex-prefeitos que estão aqui em Caruaru, e é um prazer muito grande iniciar esse processo. Estou à sua disposição. Eu quero abraçar o pessoal do Caruaru no Face, que também está retransmitindo. Alô, João, pessoal do Caruaru no Face, também está, nesse momento, acompanhando esse programa Mesa Redonda Especial Prefeitos de Caruaru. E para iniciar, pois não, tá? Vai. Ô, César, o João Lira Neto tem uma história com a Rádio Cultura. Porque a Rádio Cultura foi fundada pelo pai João Lira Filho e o ex-prefeito Lácio Nejaim. E já na sua fundação, como rapazinho, como adolescente, o João Lira Neto já andava pela Rádio Cultura. Portanto, falar na Rádio Cultura é voltar ao passado, no tempo do pai dele. O irmão dele também foi integrante da Rádio Cultura. Ô, Tavares, o fundador da Rádio Cultura, como é aquele radialista? Jaime Mendonça. Mas ele não tinha condições financeiras. Eu sei, ele era ali no início da rua... Do Salgado. Do Salgado. Do Salgado, ali, perto da Rua Tupi. Perto da Rua Tupi, na subida. É. Depois do canal. Inclusive, o João Lira Neto, ele não dispunha de recursos. E quem conseguiu fazer, chegar esse dinheiro aqui, teve a participação do ex-prefeito, Blácio Nejaim, a participação do seu pai, João Lira Filho, que foi importante. Inclusive, vale ressaltar, que faltou dinheiro na hora H. E quem deu o dinheiro para a Rádio Cultura começar naquele momento foi João Lira Filho. Porque tinha condições, inclusive, eu sei de histórias, de alguém que disse que ia dar um dinheiro, não deu, e seu João Filho chegou. Eu me lembro disso, eu sei da história. Inclusive, ele foi quem financiou a implantação da rádio. Foi. E depois assumiu a rádio. Foi. E mais tarde, está certo, teve uma negociação que não foi nenhuma venda, foi uma sessão. Praticamente, uma sessão para os irmãos Almeida, Zé Almeida e Anildo Almeida. Então, e depois... História interessante. É. Então, foi para a área profissional. Tá certo? João Lira Filho decidiu naquela ocasião, porque muitos políticos queriam ter raio. Ter raio para poder ter o instrumento da mensagem. E nós entendemos que não era assim. Não era assim, papai entendeu, João Lira entendeu que não era assim. E fez uma negociação com os irmãos Almeida. E hoje a rádio está com quantos anos fez... Sessenta. Sessenta e um. Sessenta e um anos. Meio. Meio. João Lira, o senhor, com o mandato, o senhor encerrou sua participação no dia trinta e um de dezembro de 2014, o senhor é governador de Pernambuco, e de 2014 para cá, já se vão cinco anos, né? Cinco anos, ainda não, não sei porque é, mas estamos... Quatro anos e cinco meses, estamos em maio. Quatro anos e quatro meses. É, porque maio está começando. Quatro anos e quatro meses que o João, ele não exerce mais função política. Ele, função política, eleitiva, mandato, deputado, vereador, prefeito, governador, ele é conselheiro, ele atua nos bastidores, a gente sabe disso, até pelo lastro, pela experiência adquirida ao longo de todo o processo. Eu lhe pergunto, e o senhor teve a oportunidade, teve a oportunidade de se candidatar, o senhor sente saudade do cargo, o senhor sente saudade dessa função efetiva na política, ou enquanto homem político e conselheiro, o senhor se dá por satisfeito? Ora, veja bem, não é questão de saudade, eu acho que tudo na vida, César, tem o seu momento, tudo. momento, de criança até a fase adulta e da fase adulta tem várias etapas. E o político, como qualquer outra profissão, mas principalmente o político, o político ele é muito observado, ele é muito analisado, ele é muito fiscalizado pela população. e quando eu estava no governo, que assumiu o governo, com a saída do Eduardo, o Eduardo foi candidato à presença da República, eu assumi em abril. Dia 4. É, dia 4 de abril de 2014. 2014. Então, mas, aí eu fui complementar o trabalho do Eduardo que nós construímos na campanha de 2006. Era a campanha que começou com 3%, 4% e terminamos ganhando eleição. E eu participei ativamente do governo do Eduardo. Para você ter uma ideia, só para recordar, no início do governo, primeiro que eu fui o chefe da, o chefe não, eu fui encarregado coordenador da transição do governo, porque tinha várias reuniões. E eu fui coordenador de, me lembro muito bem quando o Eduardo foi dar entrevista na TV Globo do Rio de Janeiro e Recife, e quando saiu, e ele não conversou comigo, foi no dia seguinte da eleição, e ele me anunciou que eu era coordenador da transição. Eu nem sabia ainda. Aí, me telefonou para mim, e eu coordenei. E quando foi no começo do governo, o governo do Eduardo, o nosso governo, eu coordenava as três áreas mais importantes da gestão. É segurança pública, é educação e saúde. Então, eu fiquei com essa coordenação das três secretarias. E o Eduardo, mesmo nessa posse, nós me contactamos com o Falcone. O Falcone era o presidente, é um dos maiores empreendimentos de consultoria de gestão, inclusive gestão pública do Brasil. É uma consultoria hoje, que é Falcone Associados. Naquele tempo era a NTG. Então, nós ficamos com ele, e ele organizou muito a parte de gestão do governo de Eduardo. E Eduardo, pela sua capacidade, é uma pessoa extremamente trabalhadora, estudiosa, e é uma pessoa que fez um governo muito bom. Fez um governo de grandes novidades em termos de gestão, e, acima de tudo, ter voltado diretamente para atender a população e fazer o Estado mais eficiente. Então, e antes disso, que eu serviço governador, eu já tinha sido prefeito de Carlos duas vezes. Deputado. Eu fui deputado estadual, em 94 eu me elegi, com o doutor Raio se elegeu. Eu fui líder do governo do doutor Raio na Assembleia Relativa, passei dois anos, depois voltei para ser candidato a prefeito de 96, me elegi novamente, prefeito. E eu acho que, em termos de mandato, a minha concepção, a minha avaliação, é que eu cumpri minha etapa. Eu cumpri minha etapa. Eu quero continuar fazendo política, continuar na política. Hoje eu faço parte da executiva do partido que eu faço parte do PSDB. Falar em partidos, daqui a pouco a gente vai conversar sobre os partidos do Brasil. É uma coisa que, é uma área, um aspecto que ele tem que conversar sobre isso, para o povo ter a informação e começar a entender o que está acontecendo. O que está acontecendo de ruim, o que está acontecendo de desmoralização de todos os partidos, sem exceção. Eu relembro muito bem, houve o Lava Jato, que é o símbolo livre do combate à corrupção. Na Itália, há uns 30 anos atrás, houve a Operação das Mãs Limpas. E na Mãs Limpas foi uma coisa muito forte também. Inclusive, houve assassinato de juízes por 11 pessoas que foram assaltadas no processo da Mãs Limpas. E qual foi a decisão, quando quase estava no final da Operação das Mãs Limpas? Extinguiram todos os partidos e criaram novos partidos. Isso foi uma sinalização para o povo italiano. Só que aquela fase encerrou. Vamos começar uma nova fase, porque aquela fase encerrou. A minha opinião é que os partidos brasileiros... Não adianta trocar de nome. Trocar de nome não significa trocar o seu conteúdo, o seu passado. Ou fundir o partido A com o partido B também não soluciona. Não, eu não acredito nisso. A minha posição era extinguir os partidos e criar novos partidos. Primeiro, não pode ter essa quantidade de partidos. Tem 35 partidos oficiais e mais 32... O ex-governador João Daniel Neto, no golpe militar de 64, todos os partidos foram extintos pelo ex-presidente de um velhado que era a Caixa do Branco. Ele criou dois partidos, a Arena e o MPB, naquele momento. Mas ali está, Vales. Ali foi uma ação militar. Sim. Eu acho que foi uma ação de força. Extinguiram os partidos porque houve um golpe militar, uma ditadura. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Eu acho que, para renovar a política, começar a renovação da política brasileira, os partidos deveriam ser extintos. Não há que... E fusão vai fundir o que existe e que a maioria está comprometida. Todos, quase todos os partidos têm sérios comprometimentos em termos de corrupção. Escute, para eu entender essa primeira fala sua, para a gente ir pontuando, então o senhor não sente saudade, e o seu tempo passou enquanto homem de mandato na política, e o senhor disse que também, quando disse que o meu tempo passou, o senhor não tem pretensões mais. Olha, veja bem. Eu acho, na vida, César, eu concebi minha vida assim. A vida tem etapas. Certo. Tem a idade de criança, adolescente, tem a formação profissional. Antigamente, na época minha, até um pouco mais recente, você fazia o curso superior e encerrava a sua fase de estudo. De uns anos para cá, sei lá, 10 ou 15 ou 20 anos, não tem mais esse encerramento. Pelo contrário. Você tem que se aperfeiçoar. Permanentemente. 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 Você é professor e sabe que tem que se aperfeiçoar quase que diariamente. Então, as redes sociais são um fenômeno que está acontecendo na humanidade. Eu me lembro muito bem que tinha uma entrevista de um cientista político, um dos maiores cientistas contemporâneos, morreu recentemente, o italiano Humberto Eco. E ele dizia que participou das duas grandes mudanças de comunicação da humanidade no século XX, a partir do século XX. Primeiro, foi o surgimento da televisão no pós-guerra de 1945. E agora, o surgimento há 20 anos atrás das redes sociais. Ele dizia que foi uma mudança muito grande. E continua essa mudança. Agora que o mundo funciona, o mundo funciona hoje 24 horas. Está certo? Quando nós estamos na parte da noite, a parte do oriente está de dia. Então, o mundo trabalha 24 horas. E a gente tem qualquer profissão que tem que se atualizar permanentemente. Então, o senhor não tem pretensões, o senhor quer atuar na política, mas conforme está atuando, em nível de conselho, de bastidores, não para uma ocupação de cargo, em colocar seu nome à prova para o eleitor, seja de Caruaru, seja do estado de Pernambuco. Não, isso está decidido. Está decidido, está compreendido. E eu, inclusive, foi aqui na Rádio Cultura que eu comuniquei a minha decisão. Está certo? Que não seria candidato. Não, porque seria candidato, deputado federal, deputado federal, senador. Eu fui convidado. Fui convidado e fui até pressionado para ser candidato na eleição passada. Está certo? A deputada federal, deputada estadual, a senadora da República, a suprente senador. Mas eu tinha decidido, Tavares e César, desde quando eu saí do governo, eu amadureci durante um mandato de nove meses do governador, que não seria mais candidato. Inclusive, essa decisão, eu não comuniquei a ninguém. Eu tomei interiormente e depois foi que eu comuniquei. Certo. Agora vamos falar de João Lira Neto, enquanto prefeito, já que a gente tem essa abordagem aqui. O senhor foi governador por nove meses e foi vice-governador no tempo antes. Sete anos e três meses o senhor foi o vice-governador, numa chapa com o Eduardo Campos, e depois dos nove meses foi governador. Mas vamos logo para Caruaru aqui. Quando o senhor tinha a caneta na mão, o senhor, sempre que vem aqui nos programas, eu transferi a feira do centro, da 15 de novembro, o senhor observa como um grande marco. Enquanto João Lira Neto gestou, o senhor faz essa observação. O São João de Caruaru, o senhor levou ele para, instituiu ele na Avenida Rui Barbosa. Lembra, Tavares, ali na Avenida Rui Barbosa? Lembro. Perto ali do INSS. Instituiu o São João de Caruaru ali, foi uma marca de João Lira Neto. E o que mais? A gente pode dizer que em oito anos de João Lira Neto à frente dessa prefeitura, foi uma passagem marcante. Olha, veja bem então, eu, quando eu recebi o convite de André, e sabia o conteúdo do programa, eu tentei fazer uma listagem. E depois desisti, eu digo, não, eu vou conversar e vai surgindo. Eu acho que o São João de Caruaru, está certo? Eu tive uma participação importante na ampliação do São João de Caruaru, mas o São João de Caruaru vem da sua raiz. Eu me lembro muito, a 3 de maio, está certo? Era o São João muito forte ali, nos bairros também. E ali eu expandi para a Avenida Rui Barbosa. Mas teve um fato na minha gestão muito forte, que deu uma repercussão nacional, foi o trem do forró. O trem do forró foi uma coisa muito forte, e que era um dos principais... O trem do forró foi na sua gestão, então? Na sua gestão. Mas o senhor não ficava na frente do trem quando ele chegava? Ficava, inclusive um amigo meu, chamado Marco Moura, que andava muito comigo, mandou uma fotografia recentemente. Eu e outras pessoas, ele estava na frente do trem, eu chegava, parava ali perto de Gonçalo Ferreira, eu ia para lá, aí lá eu entrava no trem, ficava na frente para fazer parte da recepção, da chegada do trem do forró. Na estação. Na estação. E ali nós percorríamos a Gamenon, a Mandel de Freitas, e aí depois surgiu a ampliação para o INS Rui Barbosa, o palco principal era ali. Depois houve aí o prefeito José Queiroz, recebeu doação do governo do estado a Caruá, e até através de Fernando Lira, que era ministro do estado, foi o Banco do Brasil, que estava hipotecado ao Banco do Brasil por um débito, Fernando conseguiu liberar e fez a doação para a prefeitura. E Queiroz recebeu, ele era prefeito, e fez uma coisa muito importante para o Caruá, que é o Paito Forró, Luiz Gonzaga. Depois teve a... Eu construí o Museu do Barro, está certo? E eu acho que foi uma obra muito importante que o prefeito José Queiroz fez, que consolidou o São João do Caruá. O autódromo foi um bom negócio para a Caruá. Eu acho que na época foi quase que uma exigência, porque corrida de automóveis de rua tinha muito aqui, tinha Fortaleza, Recife e Salvador. Eram as três cidades, inclusive, quando eu era estudante, era na Praça do Derbe, as corridas no Recife. Tinha grandes corredores, nomes famosos, inclusive destaques nacionais. Depois foi transferido para a cidade universitária, ali onde é a Universidade Federal. E eu participava, gostava de corrida. E aqui em Caruá teve muitas corridas aqui na rua, ali na Gaminor Magalhães, no Mandel de Freitas, na FrontPay, naquele sintoma do hospital. Então, houve uma conversa, uma conversa, César, com a Federação Pernambucana de Automobilismo. E vieram falar comigo, eu não me lembro, o presidente, até foi presidente da CBA, o presidente na época. Pinteiro, exatamente, Pinteiro, Marco Polo está lembrando. Então, nós fizemos e decidimos construir. Foi o primeiro autódromo do Nordeste brasileiro. O de Fortaleza foi uma ampliação do que existia lá. Inclusive, é uma coisa interessante, César, dentro das normas da Federação Internacional. A FIA. A FIA. Inclusive, nós, Rubem Júnior até me auxiliou muito nessa época, ele ia muito a Brasília pegar os dados. Então, para fazer parte e ter corrida internacional de forma 3, tem que ter uma série de requisitos. Tem o tamanho da pista, tinha que ser 3 quilômetros, nós fizemos com 3 quilômetros e 14, tinha que ter uma reta no mínimo de 500 metros, nós fizemos com 550 metros. As curvas, tem uma série de detalhes para atender às exigências. Isso aí era para inserir Pernambuco no contexto do calendário nacional. Agora, então, para a época foi interessante. Muito interessante. Agora, eu acho que os meus sucessores não tiveram o cuidado, não tiveram a ação de continuar inserindo Pernambuco, Caruaru, no contexto nacional. Uma das provas que fica... É a fórmula truque, que quando vem para cá, eu já cheguei lá no autódromo, tinha 35 mil pessoas no autódromo. Então, eu acho que houve uma desmobilização e uma não inserção no calendário nacional. E até hoje. Eu acho que o autódromo é um... É subutilizado. Não é subutilizado, não. Praticamente sem utilização. É praticamente... Inclusive, eu deixei funcionando uma escola de formação de pilotos também. Tem uma escola de formação de pilotos. É com todas as normas da Confederação Bateria do Automobilismo e da Federação Bateria do Automobilismo. Diz Tavares. É o seguinte. Todos falam que a educação é meta importante para o país. Mas eu não vi nenhum governo até hoje colocando a educação em primeiro plano. Um exemplo agora. Nós estamos vivendo o desemprego, a assistência médica, a segurança pública. Eu queria saber, com a sua experiência, por que é difícil colocar a educação em primeiro plano? Porque a cultura do político brasileiro tem um equipe muito grande. Eles só fazem... A maioria só faz ações que se concluem no mandato dele para ele ficar marcado. E a educação, você... São... Você não... Em quatro anos, você não muda a educação. A educação é um processo que leva cinco, dez, quinze, vinte anos. Mas me parece que o eleitor também não exige do político. A educação é em primeiro lugar. Eu sinto também. Porque uma parte do eleitorado, uma parte do eleitorado, ele não é formado em termos educacionais. Ele não é. Uma parte grande. Quantas pessoas deixam a escola no ensino fundamental? Muita gente. E muita gente, Laval, nem chegar à escola chega. Eu vou repetir um dado aqui, que é um dado para mim, que é muito importante e muito duro de conviver com ele. Mas tem que conviver. Vamos dizer, vamos pegar Recife. Recife tem um levantamento do IBGE, viu, César? Tem um milhão e seis... Em torno de um milhão e seiscentas mil pessoas. Sabe quantos favelados tem em Recife? 394 mil. 25% da população. Esse pessoal não tem moradia. Esse pessoal não tem assistência médica. Esse pessoal não tem assistência educacional. Então, a tendência desse pessoal é viver na periferia e viver em torno da sociedade e sendo quase que cooptado... Ah, quase não. Cooptado pela violência. Pela violência, que é um estado muito forte. Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Tem um milhão e setecentos mil favelados. O Rio de Janeiro, isso é um dado que foi dado... Mas, governador, São Paulo vem diminuindo a violência. É bom que se diga em São Paulo... Eu sei, mas o nível... Agora mesmo, quantas famílias tem? Tem 230 mil famílias sem residência. A baixa renda, que os favelados fazem parte, o que é que acontece? Tem em média de 5,2 pessoas. Então, tem um milhão de pessoas em São Paulo que não tem residência. É complicado você dar assistência a um público desses, em todos os níveis. Habitação, saúde, educação. E o que é que está inserido na cabeça desse ser humano? Mas, César, isso é a principal missão. Deveria ser a principal missão do poder público. Nos três níveis. Mas, os três níveis, nós estamos num processo... Nós temos que... Tem que haver uma reestruturação da sociedade brasileira. Tem que haver. Se não houver, o índice de violência vai aumentando, vai aumentando. E o índice de marginalidade vai aumentando. Ontem mesmo, prenderam em São Paulo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foram presas 2.912 pessoas envolvidas em tráfico de droga, envolvidas em tráfico de arma e na milícia. O Rio de Janeiro, que era um simbolismo... Veja, os cinco ex-governadores, agora completou seis, os seis ex-governadores foram presos. Tem dois presos ainda, ex-governador do Estado. Um estava no mandato e o outro era ex-governador. Era um exemplo da democracia brasileira, da cultura, do turismo, da política. Era o Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro é o exemplo da milícia, da violência e da corrupção. Um crime paralelo que existe plantado no Rio de Janeiro, deixa eu ir para o intervalo, é o primeiro na volta. O que frustrou João Lira Neto, enquanto gestor? Nos dois níveis. Em Caruaru, enquanto prefeito, e no Estado, enquanto governador. Algo que ele poderia ter se empenhado mais, com a caneta, com o poder na mão, poderia ter avançado e não fez. Se não fez, ausência de determinação ou recursos. Quando falta dinheiro, aquilo que você imagina, fica difícil de se pôr em prática. Depois do intervalo, e depois do intervalo no segundo bloco, eu já socializo centenas de mensagens. Facebook e WhatsApp. Você que está nos acompanhando. Um abraço para você que está no Caruaru, no Face, também retransmitindo esse Mesa Redonda especial. Entrevistas, prefeitos de Caruaru. Intervalo é rápido. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Oferecimento Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Salão da Moto. Peças e acessórios. Atenção motociclista. Toda loja em promoção. Compre com 20% de desconto à vista ou 10% no cartão. Salão da Moto. Rua Visconde de Inhauma. AGS Refrigeração. Tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues e lanchonetes com o melhor preço da cidade. É na AGS. Farmácias Maurício. Medicamento barato mesmo é nas Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão, Martins Júnior e no bairro Rendeiras. Bezerra distribuidora de alimentos, bebidas, higiene e limpeza com os melhores preços. Para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Rua dos Guararapes, Caruaru e Casa Nova Construção. É hora de construir. É hora de reformar. Não perca tempo e aproveite as melhores ofertas. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui em Caruaru e Santa Cruz. Atenção trilheiros e pilotos de motocross. No Salão da Moto você encontra equipamentos para você e sua moto pelo menor preço. Roupas, botas e todo equipamento de segurança de diversas marcas, além de guidões e ponteiras. Atenção para a promoção imperdível. Ponteira Power Core 3 para CRF 230 por apenas R$ 949,00 em 10x sem juros. Salão da Moto. Oficina especializada em troca de peças de rápida reposição totalmente grátis. Rua Visconde, próximo ao Campo do Central, em Caruaru. O remédio de graça é nas farmácias Maurício. As verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas R$ 6,00 com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício, medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior, no centro e no bairro Rendeiras. Ver de perto, ver de longe, poder contemplar. Cada detalhe da vida, ser feliz e brilhar. Ver olhos nos olhos, quem a gente ama. Como é bom poder confiar. Pode casar com o verde, você vê e confia. Pode casar com o verde, você vê e confia. Pra montar a lanchonete, fake dona Bernadette foi direto pra GS. Pra melhorar a padaria e aumentar a freguesia, vai direto pra GS. Mas não esquenta, não esquece, utilidades para o lar, pra visita agradar, vai direto pra GS. Se a vizinha perguntar utilidades para o lar, onde eu posso encontrar, vai direto pra GS. Só na GS você encontra equipamentos para o seu negócio e utilidades para o seu lar, vai direto pra GS. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Com os melhores preços de Caruaru. Não perca tempo comparando. Bezerra Distribuidora. Tem tudo para seu negócio com qualidade e agilidade para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Venha conferir as nossas ofertas. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Rua dos Guaranapes, Fone 3722-9898, Caruaru. É hora de construir, é hora de reformar, é hora de aproveitar as ofertas da Casa Nova Construção. Piso marmorizado 42x42 a partir de R$ 12,90 ao metro quadrado. Lâmpada LED Avante, só R$ 5,90. Não perca tempo, são mais de 20 mil itens para você aproveitarem até 10 vezes nos cartões. Ducha Blindada Fame, R$ 198,90. Bacia Deca com caixa acoplada, só R$ 189,90. É hora de ficar de Casa Nova. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Rádio Cultura, você faz parte dessa história. Ajude o Instituto do Câncer Infantil do Agreste adquirindo o título de capitalização Caruaru da Sorte, filantropia premiável e cedendo direito de resgate. Domingo no Caruaru da Sorte tem primeira rodada R$ 5.000, segunda rodada R$ 7.000, terceira rodada uma CG 160 cilindradas. Na quarta rodada uma HB20 mais R$ 40.000 e 10 giros de R$ 1.000. Certificado apenas R$ 7.00, Caruaru da Sorte, título emitido pela Investe Capitalização. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Mesa Redonda Olha, são 10 horas 45 minutos em Caruaru, ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, Mesa Redonda, especial, séria, entrevistas, prefeitos de Caruaru. Tem muita gente aqui pelo WhatsApp. Deixa eu abraçar o meu amigo Dásio Esposto Filho, das Óticas Arco Verde. Alô, Dásio, grande empreendedor. Eu vibro com os grandes empreendedores e o Dásio é um desses. Mesmo com o governo atrapalhando, cobrando demais e o Dásio está sobrevivendo. A burocracia, a burocracia de governo. Grande Dásio Esposto Filho, das Óticas Arco Verde. Albertino do Salão da Moto. Alô, Albertino, vai na Visconde Dinha 1. Motociclista, o seu lugar é no Salão da Moto. 20% de desconto à vista. Deixa eu abraçar aqui o pessoal da Bezerra Distribuidora. Alô, Roberto Bezerra. Alimentos, bebidas, higiene e limpeza com os melhores preços. Bezerra Distribuidora nos Guararapes. Casa Nova Construção dos nossos amigos Manuel Santos e Jussara, do marketing. É hora de construir? É hora de reformar? Casa Nova Construção em Caruaru e em Santa Cruz do Capibarime. AGS Refrigeração. Três letras mágicas. Alô, nosso amigo Zé Alberto, da AGS. Você que quer empreender, dá uma passadinha na AGS. Conversa com o pessoal lá. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues, lanchonetes. É hora de empreender a AGS Refrigeração. E o nosso amigo Maurício Neves, diretor-presidente do grupo de farmácias Maurício. Ó, farmácia Maurício, com medicamento de graça. Tá preocupado, tá chateado? O médico receitou e você não tem como comprar? É de graça nas farmácias Maurício. Pra quem tem pressão alta, diabetes e asma, hein? Consultório do doutor, sai com a receita na mão, passa nas verdinhas. Farmácias Maurício. E nessa ação solidária, mesa redonda, farmácias Maurício entregam cadeira de rodas para as pessoas com dificuldade de locomoção. Um abraço pra todos. Deixa eu abraçar mano do som. Tá aqui pelo Facebook. O Washington Luiz de Oliveira. Sobre a LEP, sobre o governo Paulo Câmara. Daqui a pouco a gente vai dar um destaque pra isso aqui também. Viu, Washington? Fátima Moraes. Pelo Facebook. Pelo WhatsApp. Muita gente louvava essas melhorias no centro. Mas como em dois mil e dois, aquela forma impensada de recapeamento da rua Duque de Caxias em plena semana no Dia das Mães, não estão cometendo o mesmo erro. Na quinze de novembro, André dos Santos. E está no centro da cidade. Ronil do Bocão. César Caruaru foi felizarda em três prefeitos de qualidade. João Zé e Tony. Aqui o Bocão tá fazendo uma média aqui, não ataca ninguém. Bom dia, César. Abraços ao ex-governador João Lira Neto. Clebson, filho de sua amiga falecida, Enói. Ítalo. Secretário Ítalo Farias. Bom dia. Mande um grande abraço pro eterno governador de Pernambuco. Ítalo tá aqui online. Bom dia, César Lucena, que é Givaldo do Santa Rosa. Tô na escuta. Olha o que tem de gente aqui. Se eu for bairro universitário, bom dia, César Lucena, que é cidadão que tá aqui com a gente. Aqui ele esqueceu de colocar o nome, também tá mandando mensagem, tá ligado. Agora sim, Washington Luiz Oliveira. João Lira, eu deixei uma pergunta. As frustrações, aquilo que você não andou. Deixa eu registrar também a presença do vice-prefeito Rodrigo Pinheiro, que se encontra prestigiando essa entrevista. Leonardo Chaves, vereador, decano da Câmara, também tá aqui nos estúdios. Alô, Leonardo Chaves. E o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro, que se encontra aqui nos estúdios. Algo que lhe frustrou, enquanto gestou. Ou porque faltou mais empenho de sua parte, ou porque faltou dinheiro. Você lembra de alguma coisa que poderia ter avançado e não avançou? César, eu quero aqui registrar também a presença de Rodrigo e do vereador Leonardo Chaves. Inclusive, Rodrigo, eu vi uma fotografia, não sei se você colocou, uma fotografia muito interessante. Meu amigo Pinheirão, seu pai, tá certo? Exatamente. Ontem foi aniversário do falecimento dele. Eu acho que Pinheirão também faz parte da história de Caroro. Em relação à frustração, eu tive a felicidade, César, daquilo que eu planejei, eu realizei. Porque você tem dois limites. Você tem o limite tempo e tem o limite financeiro. Mas aquilo que eu programei, eu realizei. Então, eu não tenho uma frustração de não ter realizado as grandes obras e as grandes ações que eu planejei. Por exemplo, naquele tempo não tinha UPA. Era policlínica. E eu sempre tive o cuidado de aprender aonde as coisas estão sendo feitas. Eu trouxe a policlínica para cá. Foi iniciada em Curitiba. E Curitiba sempre foi um exemplo de ação administrativa. Sempre foi. Na área de mobilidade, na área de saúde, na área de educação. Curitiba sempre foi um exemplo. Então, eu tive para cá e construí as três policlínicas. Inaugurei duas. E a outra foi o meu sucessor que inaugurou, que estava iniciada a construção. Inclusive, foi o prefeito Tonigel. E o prefeito Tonigel, ele teve, embora muito acirrada a disputa entre nós dois, sempre foi, ele teve a sensibilidade de me convidar para a inauguração da UPA que eu tinha iniciado lá no Vassaral. Eu lembro da época. Foi um gesto muito elegante. Ô, João, e por que você não rasgou essa cidade? Abriu avenida, espalhou progresso no sentido de mobilidade. Por que isso ficou travado? Não, não ficou travado. Não está no planejamento. Não está no planejamento. A única área que foi um alvo importante que o prefeito Tonigel fez foi o anel viário. Esse contorno que sai da BR-262, que chega aqui na Zé Rodrigo e Jesus. Tem a continuidade dele, mas eu acho que a continuidade dele está perjudicada pelo crescimento urbanístico, pelas construções do entorno de Caruaru. Então, eu acho que... Eu não tenho frustração. Claro que se eu pudesse ter realizado mais, evidentemente, eu diria. Mas, por exemplo, você... Não, transferir a feira. Transferir a feira não é simplesmente transferir a feira do local. Você tem que preparar o parque 18 de maio. Eu preparei e fiz reunião com todos os feirantes de Caruaru. Todos os feirantes. Programando essa... E depois a reurbanização do centro. Muita gente dizia que o comércio vai se acabar. Pelo contrário, o comércio saiu fortalecido na transferência da feira. Porque a feira faz parte da nossa história. Nós começamos ali na Praça da Igreja da Conceição, mas tem o seu momento. Então, o Fernando Lira, que conseguiu a doação do terreno, que era o parque de exposição. Era uma área do governo do estado. Eu me lembrei que o governador era o doutor Roberto Magalhães. E foi o Campo de Monta. Aí, o Fernando Lira, eu falei, que conseguiu a doação para a prefeitura. E nós iniciamos aquele trabalho, concluímos, fizemos construções importantes, como mercado de carne, mercado de farinha. Então, e reurbanizamos o centro da cidade. Mas isso foi em 1992. Quantos anos já se vão? 27 anos. Agora, a prefeita Raquel está reestruturando o centro da cidade, urbanisticamente. Há uma necessidade de renovar, porque tem a questão da mobilidade, a questão do aumento da população, o tráfego de pedestres. Tudo isso vai ser, está sendo levado em conta aí. Outra obra importante que Raquel está fazendo também, que é estruturadora, é o parque... É o parque... A via parque. A via parque vai ser uma coisa importante para Caruaru. Ô, governador Jornal Neto, os adversários de Raquel, essa pergunta devia ser feita a ela. Mas o senhor pode até falar. Eles estão dizendo que ela não fez uma grande obra até agora que marcasse a sua administração. Essa grande obra ainda vem, ou ela já fez alguma coisa e ninguém está notando? Olha, veja bem, eu tomei, desde que a Raquel assumiu o mandato, eu tomei uma decisão. Nas minhas entrevistas, eu posso comentar, eu posso criticar, eu posso analisar as ações, mas não vou falar sobre a gestão. Quem fala sobre a gestão é a prefeita Raquel. Eu tomei essa posição e vou até o final do mandato dela. Agora, eu dizia, eu sempre disse e repito aqui, Raquel só pode ser julgada no final do seu mandato. Então, o que é que Raquel, nós temos acompanhado pesquisas, tem acompanhado pesquisas e a gente sente o clima, é que as coisas estão mudando na avaliação da população. Isso aí é uma coisa clara e as pesquisas estão ratificando isso. Eu acho que ela pegou a situação dificil, não só Caruaru, mas todos os municípios brasileiros, todos eles, dificuldades imensas financeiras, recebeu a prefeitura, ela já divulgou um débito muito grande, mas além do débito muito grande, não foi isso que viabilizou. O que está inviabilizando os municípios é a situação financeira dos municípios. Então, aí muita gente que quer apenas aparecer e fazer uma proposta populista, deputado federal, senador, vão fazer um novo pacto federativo. Isso é importante fazer, mas quando se tem dinheiro na União. A União, César, está deficitária. Vai dividir o quê? Dividir o que, se for débito, porque crédito não tem para dividir. A União está com déficit, o que é déficit fiscal? É a arrecadação e a despesa. A despesa está maior, 150 bilhões de reais por ano. Vai dividir o quê? Não tem o que dividir. Então, nós temos que fazer uma repactuação em termos de poder público. Todos os poderes, todos os poderes, reduzir o custo das prefeituras, dos estados, dos poderes, todos os poderes. Nós não podemos ter um poder que está sendo divulgado na imprensa nacional, os grandes jornais do país estão divulgando. Por exemplo, o STJ tem 33 ministros de Estado, ministros no tribunal. Tem 1.714 funcionários. Não pode. Não pode. O Congresso Nacional também está enxado de gente. Os poderes, todos os poderes, as Assembleias Relativas. Governador, sendo assim, o Bolsonaro, é bom que o povo dê uma chance ao Bolsonaro, né? Para aprovar a reforma, para ver se... Não, o povo já deu a chance a Bolsonaro. Sim. Eu acho que Bolsonaro... Bolsonaro... Mas as críticas aí, você acha que está no tempo? Não, as indas e vindas, eu já disse aqui, eu revelei meu voto aqui na Rádio Cultura, eu votei nulo, porque não acreditava nas duas propostas, eu acho que não resolvi o Brasil. Eu votei em Alckmin, ele teve uma votação 4, 5, 6% só, mas achava que ele podia ser um bom presidente, por isso que votei nele. Agora, as indas e vindas, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, teve uma coisa muito interessante, essa semana passada, não sei se você assistiu, o entrevista que ele deu na Globo News, e disse que dentro da democracia, das democracias ocidentais, a cadeira presidencial é um simbolismo de poder, mas no Brasil está acontecendo que não tem mais uma cadeira presidencial. Palavra do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu concordo com ele, tem um sofá presidencial, é o pai e três filhos, então eles estão tumultuando, estão atrapalhando o governo de Bolsonaro. Mas, e por que está acontecendo isso? Porque ele permite. A liderança é que tem que comandar. Então, ele está muito indeciso, vai e volta, vai e volta, as entrevistas dele, os pronunciamentos dele, ele está sendo muito infeliz, né, senhor? Eu acredito que a sociedade brasileira vai ter que se reestruturar, sem dúvida. Agora, ou baixa o custo de todos os poderes, poder judiciário, legislativo dos três níveis, executivo dos três níveis, tudo tem que baixar o custo, senão não vai ter dinheiro para incrementar o investimento da educação, na saúde, naquilo que o povo precisa. Olha, o senhor disse que não tem frustração em relação a prefeito, porque o que foi planejado, o senhor pôs em prática, e se não pôs, aquilo que não pôs em prática é porque não estava no planejamento, em nível de prefeito. Agora, e em nível de governo do Estado? Porque o senhor foi vice por sete anos e três meses e foi governador por nove meses. Esse nove meses só foi para assinar. O senhor já chegou a dizer isso aqui, não é? Não, não, não. Assinar aquilo que tinha sido, não é frustração desse nove meses. Não, não é para assinar. Eu fui complementar o governo de Eduardo Coelho. Mas, governador, sabe? Governador, os seus adversários, eles não entendem assim. Quem são eles? Os que lhe criticam, dizem o seguinte, o senhor, como governador, tinha que deixar uma marca, eles dizem isso. E algumas pessoas que a gente escuta na rua, eles não entendem assim, como o senhor disse. O senhor disse que a continuidade do governo de Eduardo Campos, eu entendo isso aí. Mas o eleitor entende, o senhor acha, na sua opinião? Sem dúvida. O sentimento da população é muito mais inteligente do que nós. Porque é um sentimento coletivo. Não adianta o meu adversário dizer que eu devia ter feito isso, aquilo, aquilo. Eu fiz o que pôde ser feito. Se a população se frustrou, paciência. Eu não tinha o que fazer diferente. Eu não tinha como fazer diferente. Ah, não, mas eu só posso, Marco Morano, analisar oito anos. Oito anos foram de obras importantes feitas para Pernambuco. Importantes. Nós começamos o processo de UPA, está certo? Nós começamos o processo de, quer dizer, continuando. Foi o questão de justiça. Quem iniciou o segundo grau, o ensino médio, em tempo integral, foi Mendonça Filho, no governo anterior, que disputou com a gente, em 2006. E nós recebemos o Estado com 13 escolas. Em ensino integral. E deixamos com 300. Isso é uma obra importante e é a única coisa que, na minha avaliação, que Paulo Câmara está fazendo de aprovação, é manter esse sistema de ensino integral do segundo grau. Agora, o último ano de Eduardo, no qual o senhor teve a caneta direta nos sete meses, nos nove meses, perdão, foi em abril, exatamente, nove meses, ali foi só para, o que tinha de ser feito nos sete anos, aquilo que era para se mostrar, se mostrou, se executou, e o último ano, e que o senhor, por nove meses, foi governador, era mais para carimbar mesmo. Já havia um endividamento, não tinha mais espaço. Você acha que inaugurar a UPA daqui foi um carimbo? A UPA, mas não já estava pronta, não? Não, foi construída por nós. Você, enquanto governador? Não, 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 eu, enquanto secretário. Então, eu entendo a pergunta. Não, mas, o Sérgio... O último ano foi exatamente para dar esse carimbo. Não, 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 não é carimbo, não. É para concluir. É para concluir. Você, a UPA é, foi do meu governo também. Quer dizer, quando eu falo do meu governo, é meu governo junto com o Eduardo. Eu não podia, em nove meses, desmanchar e fazer aquilo que não estava programado. Eu tinha que consolidar o que foi implantado em sete anos e três meses, e consolidar e concluir algumas coisas. Por exemplo, na área da saúde, em Caruaru. Hoje está um desastre. É um dos piores hospitais de Pernambuco, é o Hospital Renato de Agrestes. Eu tenho recebido informações... E quando ele foi bom? Hein? Quando foi que ele foi bom? Não, peraí um pouquinho, veja bem. Caruaru não tinha o Hospital São Sebastião superado. O Hospital São Sebastião está funcionando como um hospital de retaguarda. É diferente. São aqueles doentes que têm a recuperação lenta e doentes crônicos. Por isso que estão lá. Não tem nem ambulatório, nem sala de cirurgia, pelo menos na informação que eu tenho. Por exemplo, Caruaru não tinha um grande hospital. Aqui estava sendo construído o hotel do Grupo Monte. Eu negociei com o Tarra Parado, eu negociei com o Grupo Monte, desapropiei o terreno e doei ao governo do Estado, porque o Estado fazia o Hospital Regional do Agrestes. Se está funcionando mal, a responsabilidade não é nossa. Eu tive a iniciativa, César, de implantar o Hospital Regional do Agrestes no meu governo quando fui prefeito. Eu acho que isso foi uma obra importante que nós fizemos, não só para Caruaru, mas para o interior todo, o interior do Agrestes. Agora, veja, frustração. Eu não programei uma obra que não realizei, não programei. Evidentemente que o prefeito faz o máximo que é possível. Evidentemente, tem uns mais competentes, outros se sintonizam mais com a necessidade do povo. E você fazendo análise dos últimos prefeitos de Caruaru. Nós tivemos nos últimos 40 anos, tivemos três prefeitos. Agora, a quinta prefeita agora é Raquel. Está certo? Eu fui prefeito duas vezes. Tony Géu fui prefeito duas vezes. E Queiroz foi prefeito quatro vezes. Então, são oito mandatos em três pessoas. Agora, independentemente da minha decisão não ser candidato, eu acho que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Eu acho que cada um tem que cumprir a sua missão dentro do tempo que ele imaginar que é o seu tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Elias Gomes, ele foi prefeito duas vezes do Cabo, foi prefeito duas vezes de Jaboatão, uma liderança importante na área metropolitana, foi candidato a deputado estadual, o que aconteceu? Teve 12 mil votos. Então, o que é que o povo entendeu? Tanto a população do Cabo, como a população do Jaboatão. E João Paulo, no Recife. A mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que a gente tem que, o que é que, por exemplo, o que é que está, tem que ter o surgimento de novas lideranças. Não só na política, em toda a área. Em toda a área. Há necessidade da renovação. Agora, renovação com qualidade. A renovação com projeto. Eu acho que é isso que a sociedade brasileira precisa. Eu vou para o intervalo. Para o segundo intervalo. Deixa eu abraçar esse pessoal que está no Face aqui, rapaz. Jefferson Campos. Bom dia, César Lucena. Zé Roberto Peixoto. Parabéns, mais uma vez, pelo programa. E um abraço no ex-prefeito João Lira Neto. É o José Roberto Peixoto Silva. Neto Salles. Grande abraço ao ex-prefeito João Lira Neto. Como o senhor avalia essa parte de Neto Salles, da política. Nossa, aqui a gente vai tratar depois. Henrique Oliveira. Bom dia, César Lucena e amigos da Rádio Cultura. É sempre um prazer ouvir João Lira Neto falar. Cara, o Haroldo tem muito do que se orgulhar. Henrique Oliveira, secretário da atual gestão. Newton Traumaturgo Júnior. Bom dia a todos. Quero parabenizar pela grande entrevista. Um abraço, João Lira. Aí vem aqui o Bradóco Poeta, Edmilson. É bom lembrar que além da crise que o país passa, a Raquel está isolada. Não tem apoio dos deputados de Caruaru. Edmilson, ela está muito no gabinete do Fernando Rodolfo. Eu, Ednilda Nunes e Ademir somos fãs do João Lira Neto. Somos seu fã deve ser do João Lira Neto. Não é do apresentador que eu estou entrevistando eu. Se você me escuta todo dia, nunca deve ser dele. Esclareça isso aqui. Se for fã do apresentador, eu agradeço. Se for do João Lira Neto, ele lhe agradece. Vereador Lula Torres, quero felicitar o amigo governador João Lira Neto. Estou numa reunião importante aqui na Câmara de Vereadores. Por isso que não está aqui nos estúdios o Lula Torres, que é o presidente da Câmara. Mas está aqui o outro vereador também. Duda. Duda do Vassoral. O Rodrigo da Seaca, que foi ex-vereador, está por aqui. Leonardo Chaves. Leonardo, que a gente já registrou. Pedro Henrique, conectado aqui em Itacoaritinga do Norte. Sempre César Lucena. É muito bom ouvir o Mesa Redonda no nível desses. O intervalo é curtinho. Onze horas, sete minutos. Política e a gestão atual. Por exemplo, João Lira Neto, ele transita, ele trafega numa cidade melhor nesses dois anos e cinco meses? Ou numa mesma cidade sem avanços? César, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco ao governador. O governador está dizendo que o ex-prefeito Zé Queiroz está ofendendo a figura da mulher quando diz que a administração de Raquel Lira está fraquinha. Quem lê a matéria hoje dá a entender que o ex-prefeito está criticando a mulher, o sexo feminino. Eu não entendo assim, mas ele entende diferente. Por que razão ele não entende assim? Agora essa história de prefeita fraquinha já está tão velha. É assim, mas hoje ele volta a dizer que é uma discriminação contra a mulher. Escute, agora essa história de prefeita fraquinha está mais velha do que o tempo de Adão e ela. É, César. Aí eu quero saber dele por que Adão. Ele acha que é uma discriminação contra a mulher. Dizer essa palavra. 11 e 8, o intervalo é curtinho. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Oferecimento Óticas Arco Verde, óculos e armações das melhores marcas. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Salão da Moto, peças e acessórios. Atenção motociclista, toda loja em promoção. Compre com 20% de desconto à vista ou 10% no cartão. Salão da Moto, Rua Visconde de Inhauma. AGS Refrigeração, tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues e lanchonetes com o melhor preço da cidade. É na AGS. Farmácias Maurício, medicamento barato mesmo é nas Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão, Martins Júnior e no bairro Rendeiras. Bezerra distribuidora de alimentos, bebidas, higiene e limpeza com os melhores preços. Para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Rua dos Guararapes, Caruaru e Casa Nova Construção. É hora de construir, é hora de reformar. Não perca tempo e aproveite as melhores ofertas. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui, em Caruaru e Santa Cruz. Para montar a lanchonete, fake dona Bernadette foi direto para a GS. Para melhorar a padaria e aumentar a freguesia, vá direto para a GS. Mas não esquenta, não esquece, utilidades para o lar. Para visita agradar, vá direto para a GS. Se a vizinha perguntar, utilidades para o lar, onde eu posso encontrar? Vá direto para a GS. Só na GS você encontra equipamentos para o seu negócio e utilidades para o seu lar. Vá direto para a GS. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Com os melhores preços de Caruaru. Não perca tempo comparando. Bezerra Distribuidora. Tem tudo para seu negócio, com qualidade e agilidade para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Venha conferir as nossas ofertas. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Rua dos Guaranapes, Fone 3722-9898 Caruaru. É hora de construir, é hora de reformar, é hora de aproveitar as ofertas da Casa Nova Construção. Piso marmorizado 42x42 a partir de R$ 12,90 ao metro quadrado. Lâmpada LED Avante, só R$ 5,90. Não perca tempo, são mais de 20 mil itens para você aproveitarem até 10 vezes nos cartões. Ducha blindada FAMI, R$ 198,90. Bacia teca com caixa acoplada, só R$ 189,90. É hora de ficar de casa nova. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Remédio de graça é nas farmácias Maurício. As verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol, totalmente grátis. Traga receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas R$ 6,00 com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício, medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Atenção trilheiros e pilotos de motocross. No salão da moto você encontra equipamentos para você e sua moto pelo menor preço. Roupas, botas e todo equipamento de segurança de diversas marcas. Além de guidões e ponteiras. Atenção para a promoção. 11 horas 12 minutos em Caruaru 11h12. Mesa redonda ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. João Lira Neto, nesta série, entrevistas, prefeitos de Caruaru. Óticas, Arco Verde, óculos e armações das melhores marcas estão nas Óticas Arco Verde. 3721-2433, salão da moto. Peças e acessórios. Atenção motociclista. Salão da moto. Rua Viscondeinha 1. AGS Refrigeração. Tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Ótio, AGS Refrigeração. Com o melhor preço da cidade. Farmácias Maurício. Medicamento barato é aqui nas Farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Na Rua Felipe Camarão, na Martim Júnior e na Cidade das Rendeiras. Bezerra distribuidora de alimentos, bebidas, higiene e limpeza com os melhores preços para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares, restaurantes. Rua dos Guararapes em Caruaru. Casa Nova Construção. É hora de construir, é hora de reformar. Não perca tempo e aproveite as melhores ofertas. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui em Caruaru e em Santa Cruz do Caparito. Deixa eu abraçar o pessoal do Caruaru no Face, que está retransmitindo esse programa. Muito obrigado aí pela audiência. Aqui no Facebook, André Salgado. Olá, pessoal. Muito boa essa entrevista. Estou acompanhando. Fernandino Neto. Ótima entrevista. Um abraço ao ex-governador. Val Caruaru. Bom dia a todos. Entrevista ótima. Parabéns a vocês. Severino Filho. Bom dia, meu amigo César. Peça ao nosso ex-governador João Lira Neto falar com a filha dele para que ela olhe mais pela estrada de Gonçalves Ferreira e aí pelo nosso WhatsApp. Também tem muita gente interagindo com a gente. Essas críticas baixas são os primeiros sintomas de desespero. É o Newton Júnior que está mandando essa mensagem. Bom dia a todos da cultura. Aqui é Givaldo de Serra Velha. Por que Raquel Lira não faz limpeza de barreiros na zona rural? O pai dela, João Lira Neto, poderia orientar nesse sentido. Pelo menos no terceiro distrito até agora eu não vejo limpeza de barreiros, não. A gente tem uma paradinha aí porque houve um probleminha na nossa máquina, no computador, mas agora retomou. É só 30 segundos. Mesa redonda, ver de perto, ver de longe, poder contemplar cada detalhe da vida, ser feliz e brilhar. Ver olhos nos olhos, quem a gente ama, como é bom poder confiar. Pode casar com o verde, você vê e confia. Pode casar com o verde, você vê e confia. Rádio Cultura. Toda hora. Toda hora. Todo dia. Todo dia. Rádio do jeito que você gosta. Pernambuco trabalhando. Pernambuco trabalhando. O governo trabalha sério. A adutora do Mochotó já está levando água e uma vida melhor para 400 mil beneficiados em 10 cidades. São mais de 70 quilômetros de adutora. Pernambuco trabalhando, Pernambuco trabalhando. O programa PE no Campus garante mil bolsas de estudo em universidades públicas do Brasil. É o governo trabalhando agora e fazendo futuro. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Aumente o seu conhecimento. Ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda. 11h16, João Lira Neto. O senhor anda, trafega, transita numa cidade melhor nesses últimos dois anos e quatro meses? Veja, antes eu queria registrar aqui o vereador Dúlio de Vassarau que está aqui. Rodrigo da SEAC que também é vereador, né? E já é o Tenório que chega aqui. É, para participar da nossa entrevista. Olha, veja bem. Eu acho que houve avanços em Caruaru. Não é aquela cidade que nós gostaríamos de ter, está certo? Mas eu acho que a atual gestão, apesar da discriminação do governo do Estado, além da crise nacional que nós passamos, a falta de recursos que todos os municípios têm, tem a discriminação do governador com Paulo Câmara, com Caruaru. E aí ele ficou com mais raiva ainda depois de 18, quando perdeu eleição aqui. Então, foi um dos poucos municípios que ele perdeu eleição para Armando Monteiro, foi Caruaru. E veja bem, todas as lideranças que fazem parte da oposição à Raquel Lira, isso só para exemplificar, Tavares, todos eles votaram em Paulo Câmara. Antônio Ligel votou em Paulo Câmara, o Requeray votou em Paulo Câmara, o Fernando Rodolfo votou em Paulo Câmara, o Lessa votou em Paulo Câmara, mesmo escondendo o Lessa, mesmo o Lessa escondendo o candidato a governador, votou com ele. Então, todos eles e Armando ganhou eleição. Por que Armando ganhou eleição? Porque a proposta de Armando e os apoios que ele teve, era mais sintonizado com o sentimento e o desejo de Caruaru. Então, eu acho que Caruaru está avançando, apesar das dificuldades, está avançando. E tem avanços significativos. Eu já falei sobre a... Eu acho que Queiroz foi prefeito oito anos, né? Mais do que oito anos. Queiroz já foi prefeito várias vezes. Foram quatro mandatos. Ele tem obras importantes para o Caruaru. Agora, eu acho que ele cumpriu a missão. Ele cumpriu a missão dele. Igual a você, você está sugerindo que Queiroz se aposente? Não, eu não estou sugerindo, não. Você está dizendo que ele cumpriu a missão? Se a pessoa não tiver o discernimento, está certo, de saber ao momento de parar, ele termina sendo parado por outros. Então, isso eu estou falando. Por exemplo, no final da gestão de Queiroz, Jorge Gomes foi o candidato dele. Pessoa respeitada. Eu gosto muito de Jorge, meu amigo. Nós estamos hoje em campos diferentes de governo, de político. Mas Jorge Gomes foi o meu visto ser feito, eu respeito muito o Jorge. O que é que acontece? É 71%, não sei se vocês têm essa informação, não queriam a continuidade do governo de Queiroz. 71%. E como ele saiu com aprovação de mais de 80? Não, ele pode ter saído aprovado, mas não quer a continuidade dele. Eu não sei, essa aprovação... É duas diferenças? Não, não, eu não tenho essa peça. Ele divulga aqui sempre. Não, então pergunta a ele quem fez o instituto. Eu não tenho essa impressão. E esse que reprova foi quem? Não, reprova não. Não queria a continuidade dele. Sim, essa pesquisa é de quem que não quer a continuidade dele? Nós fizemos. Interna de vocês. Interna nossa. Não queria a continuidade dele. Da mesma forma, o que... Eu acho que... Eu acho que o deputado Tonugel também já cumpriu a missão dele. Opa, é outro que você está mandando parar? Não, estou mandando parar, não. Se a pessoa não tiver a sensatez, o discernimento e a decisão de parar na hora certa, alguém para ele. É assim, a vida é assim. César, se você ficar aqui na rádio mais 30 anos... Não tem quem aguente, não. Não, não aguenta, não. Porque a sua geração vai surgir outra geração. Por exemplo, eu fui prefeito a primeira vez, hoje eu tenho 72 anos. Eu fui prefeito a primeira vez, tinha 40 anos. Faz 32 anos que eu fui prefeito. 32 para o ano, 32 anos. Então, quem tem hoje 30 anos de idade e que representa mais de 45% do eleitorado, quem tem até 35 anos de idade, não me conhece, não me conheceu como prefeito. Sabe da história. É feito aqui. Eu estou vendo um livro que estava... Muito obrigado. Um livro de Cervantes sobre a sociedade da sua época. As pessoas aqui são da minha geração, porque Cervantes é da minha geração, da geração do Marco Moura. Não é da minha, não. Então, o que é que acontece? Se você tem que estar sintonizado com... Tem as exceções. As exceções existem. Estou vendo a regra geral. É que... Por exemplo, eu fui prefeito com 40 anos. Queiroz foi prefeito com 40. Queiroz foi prefeito a primeira vez em 82. Tinha 41 anos. Eu tinha 40. Tô no Jô tinha em torno de 40 também. Raquel também tem 40. Então, o início da carreira... Governador João... Eduardo Campos foi governador, tinha 40 anos. Mas, governador, o José Queiroz foi prefeito recentemente. E ele, como o senhor lembrou a ele, foi um bom administrador. Há quem diga que Raquel agora pega, enfrenta um prefeito bem avaliado. Que é uma eleição... Quem é o prefeito bem avaliado? Veja, Raquel vai pegar o José Queiroz, que foi um prefeito bem avaliado em Caruaru. Você sabe que ele foi eleito, reeleito e assim por diante. Não seria um duelo mais duro, não. Porque ela enfrentou os dois gols. Deixa eu fazer um questionamento para que o povo entenda. Por que é que Queiroz foi candidato a deputado de Salausão e só teve 10% dos votos? Ele disse porque o arquipamento é partidário. O quê? De última hora, teve que mudar de partido. Você sabe daquela história que aconteceu na eleição passada aqui em Caruaru. porque houve uma mudança de última hora. Na verdade, ele não mudou de partido, né? O partido é que mudou de apoio. Mudou de lugar. Mudou de lugar. É, exatamente. É isso aí. Aí acontece que prejudicou ele. Não foi o José Queiroz que mudou de partido. Não foi o José Queiroz. Mas acontece que... O partido seguiu decidir por candidatura própria. Foi. A gente tem, Tavares. É a minha avaliação. Você não acha que não prejudicou ele, não? Nesse aspecto, não? Não. O José Queiroz? Porque o José Queiroz, você veja que estava numa campanha, e ia ser candidato até a vice, poderia ser, ou a senadora da república, e de momento para outro houve uma modificação. Foi. Isso não prejudicou a campanha dele, não? Não sei. Quem sabe é o povo. Por que é que o Elias Gomes teve só 12 mil votos do Estado? Pergunte? É. O que foi? Você sabe responder? Eu mesmo. Eu sei. Ele cumpriu a missão dele. E se ele for candidato... E João Paulo, vice, cumpriu também a missão dele já? E foi um mandato arriscado, está certo? Um mandato... Não se elegeu fácil, João Paulo. Como era que foi prefeito do Recife. Teve uma dimensão nacional. É um bom prefeito. É uma pessoa que tem uma boa referência, fez um bom mandato. Quase não se elege. Quase não se elege deputado estadual. Eu acho que é questão, fundamentalmente, de geração. Geração, está certo? A sintonia. A maioria do eleitorado, hoje, é da geração de Raquel. Então, isso tem uma sintonia. E Raquel tem uma coisa interessante que eu também... Aí eu vejo isso, César e Tavares, com muita alegria. Raquel tem uma relação com a criança que eu tive lá em 88. Eu fui o primeiro candidato a prefeito que fez uma caminhada das crianças. Isso fez com que eu tivesse uma relação e um respeito pelas crianças. E tinha uma visão de projeto de futuro para aquelas crianças. Por isso que eu me destaquei também na área educacional. Os três maiores colégios que foram construídos em Caruaru nos últimos anos, fui eu que construí. A ampliação do colégio Lía Salgado. Lía Salgado foi João Lira Filho e quando construiu o municipal. Hoje, Álvaro Lins. A ampliação do colégio... Eu quase que... Eu quase aumentei mais de 40% as vagas do colégio municipal. Na minha gestão. Então, Raquel está tendo uma visão muito estratégica, muito sábia em relação à educação. Governador, essa crítica que Zé Queiroz faz à prefeita, o senhor está entendendo como se fosse uma discriminação contra a mulher. Também. Por que é contra a mulher? Também, porque a mulher é discriminada. Existe, não é só no Brasil. Existe um movimento na sociedade ocidental de valorização da mulher. Agora mesmo, foi uma notícia internacional, a última eleição, uma brasileira, na Espanha, se elegeu... Maria Dantas, ela é sergipana. Se elegeu deputada federal. Está certo? Então, quantas deputadas federais, quantas vereadoras tem Caruaru na Câmara? Só tem uma. Na Assembleia tem, parece, quatro ou cinco. Tem menos de 10%. Então, o senhor enxerga um viés de machismo do Zé Queiroz nesse deprimento. Não, veja bem, não é dele, é da sociedade. Isso está mudando. Isso está mudando. Sem dúvida que está mudando. O respeito à mulher hoje é bem maior do que 10 anos atrás, do que 20, do que 30, do que 50 anos atrás. Sem dúvida que é. Olha, tem um filme. Eu acho que tem um filme muito interessante que eu sugiro a vocês assistirem. Está certo? O nome do filme é Supremo. Eu li a história do filme e fui assistir. Foi a primeira advogada, primeira advogada que se formou, a primeira mulher que se formou em direito à Universidade de Harvard. Era absolutamente discriminada, discriminada pelos professores, discriminada pelos juízes, depois da formatura. Ela foi crescendo, terminou sendo ministra do Supremo Tribunal Federal, nomeada por Clinton. Clinton. Presidente Bill Clinton. Bill Clinton. Nomeada por ele, ministra. Era 42 estudantes e ela só tinha de mulher. Nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo. Mas há 40, 50 anos atrás, discriminando as mulheres porque as mulheres não podiam ser advogadas, as mulheres não podiam ser juízes. O senhor não está construindo uma ponte aí, o senhor agora como conselheiro nos bastidores, encontro com Dória. Dória é muito ligada a Jair Bolsonaro. Seria uma maneira de alinhar um encaminhamento aí para que Caruaru se beneficiasse no sentido de verba, de um olhar de recursos do governo federal. E isso não desconstruiria essa fala, não? Não, não, mas deixa eu perguntar aqui a você. Então, eu não acredito, nem ele vai fazer, nenhum governo fez, e nem ele vai fazer, beneficiar um município em detimento de 5.600. Eu acho que a reforma que tem que ser feita, está certo? É no Brasil inteiro. Os 5.700 municípios serem beneficiados. Porque não tem recurso do governo federal. O governo federal não tem. As reformas que estão propostas, elas terão que ser feitas. A Europa Ocidental já fez todas. A última a fazer foi a Grécia. E a Grécia quebrou porque não fez a reforma. Claro que a reforma, as reformas profundas, contrariam os setores da sociedade, sem dúvida. Eu sou a favor das reformas sem tirar direito de nenhum trabalhador. Seja ele da iniciativa privada ou do setor público. Mas tem que ser feita a reforma. Não só a reforma previdenciária. E é possível fazer a reforma sem tirar direitos? Tem. Fazer a transição. Se você falta 10 anos para se aposentar, 5 anos para se aposentar, não pode entrar na escala de passar de 5 para 10 anos. Então tem que ter uma linha de transição de 8 a 10 anos. Todos os países fizeram isso. E o Brasil vai ter que fazer. Agora a reforma tem que ser feita. Ô João, me diga, Raquel, no campo... Por exemplo, quanto custa a Previdência no Estado de Pernambuco? O Tesouro Estadual entra. 1 bilhão e 900 milhões de reais. Se a Previdência estivesse equilibrada, isso não é para tirar direito de ninguém. Agora a transição tem que ser autossuficiente para pagar... E se houvesse uma distribuição mais justa na arrecadação da União, a gente talvez estivesse mais... Mas se a arrecadação está deficitária? Porque a gente está pagando muito de juros. Não, não. Pagando muito de imposto também. Meu Deus do céu. Não, eu digo nós seres humanos. Nós cidadãos, não. Eu digo é o Tesouro que paga muito a dívida interna. Não, mas peraí. Mas peraí. O problema é o seguinte. É que o custo dos poderes está muito alto. Ah, eu concordo. Concordo. Os três níveis. Não, dos três níveis e dos quatro poderes. Dos quatro. Porque a Procuradoria hoje é o Ministério Público, que é um poder. Então tem o Legislativo, tem o Judiciário, tem o Executivo. Os Legislativos são três. Os Judiciários são quatro. Tem o Juiz, os Tribunais Estaduais, tem o Superior e tem o Supremo. E o STF. E o Supremo. Então são quatro níveis de poder o Judiciário. Cada um mais caro que o outro. César, tem que reduzir o... Mas aí é essa reforma que eu também defendo que seja feita. É aí. Exatamente nenhum do senhor trazendo. Quem vai fazer essa reforma? Eu não sei, eu acho difícil. Não, mas tem que ser feita. Mas eu acho difícil. Não, não, não. Eu só não quero é que vá atacar o trabalhador do campo. Não, não. O pobre do professor. Não, 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 não. O que recebe o BPC. Ataca esse pessoal. Mas em que, meu Deus? Mandar matar. Não, veja bem. A reforma, na hora que fizer a reforma previdenciária. Está certo? E demonstrar também. Olha, o Congresso Nacional, que custava, um exemplo, um bilhão por ano, vai passar a custar 500 milhões. Então, as pessoas se contemplam com a redução de custos. Por exemplo, essa semana, eu estou assinando de alguns jornais do Sul, essa semana teve a Eletronorte, que faz parte da Eletrobras, tem engenheiro ganhando 78 mil reais. Tem juiz de embargador aposentado de Sergipe, está lá no Diário Oficial, ganhando 203 mil reais, quando o teto são 35. É um absurdo isso. Então, tem absurdos em todas as áreas. Isso tem que ser, César, isso tem que ser combatido. Não é tirar direito de ninguém. Não. Aí eu vou gritar muito aqui. Ô, governador, eu estive a semana passada com o ex-prefeito Queiroz, ele me disse que está tendo uma aceitação muito boa dele, da juventude, onde ele chega. Ele me disse que esse negócio de dizer que Raquel é a jovem, tem o apoio da juventude, ele está sentindo que a juventude está toda com ele agora. E por que não votou nele? Ele disse para a campanha do prefeito. Não, não, peraí, por que não votou nele? Não, olha, hoje, cada dia que se passa, a ciência, as pesquisas vão se aprimorando. Não é que pesquisa, eleição. Pesquisa dá o retrato daquilo que está acontecendo. Então, hoje, Raquel está em ascensão, sem dúvida nenhuma, está melhorando muito. Tem focos, a educação é um foco importantíssimo. Quando a criança está satisfeita da escola, e são milhares de crianças e adolescentes, isso tem influência nos pais. Porque os pais... Se você visitou essas escolas, você ouve alguém da prefeitura dizer? Eu visitei algumas. É bom saber disso. Eu visitei algumas. Visitou, né? Porque, às vezes, é uma propaganda também que eu... Não, não, mas se a propaganda for falsa, não tem resultado. Pois é. Não. Pode ser uma maquiagem. Você foi na escola. Eu fui na escola. E constatou que é isso. É bom? Não. Muitas escolas estão sendo modificadas. Esse programa, inclusive, eu fiz esse programa, esse programa de doação de óculos, é fantástico. Tem criança que não... Ela não sabe nem que tem deficiência visual. Ela começa a ler, tem dor de cabeça, não lê mais, porque tem deficiência visual. Então, esse processo de doação de óculos, eu fiz nas escolas e fiz nas áreas pobres da cidade. Eu me lembro muito bem que a distribuição de óculos, que era lá no Teatro João Lira Filho, eu participei de dezenas e dezenas de doação de óculos. Era com o governo do doutor Arraes, com o Lafep. Essa semana, até me desculpar, Jurandir da Serap, eu queria, eu fui convidado para uma nova etapa da Serap e não pude ir. A Serap, eu trabalhei muito com a Serap, Jurandir sabe disso. Eu, eu, como prefeito, doutor Arraes, nós deixamos 98% da zona rural eletrificada. 98%. Então, independentemente de busca de voto, porque eu perdi a eleição na zona rural, mesmo fazendo essas ações. Mas não importa, eu fico satisfeito e contemplado, entendeu, César? Porque cumpri minha obrigação e atendi aos desejos da população. Isso é que é importante. Eu acho que, repetindo e concluindo, tudo tem sua etapa na sua vida. Você tem época de estudar o fundamental, época de estudar a universidade, época de fazer pós-graduação, época de fazer doutorado. E hoje você não pode parar de estudar. O maior exemplo aqui é César. Aperfeiçoar, tem que aperfeiçoar. Permanentemente. Eu vou para o último intervalo. O que é que tu queres? É o seguinte, a feira da Sulanca é uma coisa que é importante na economia de Caruaru. E há quem diga que a prefeita não vai mudar a feira. O senhor acredita que ela vai mudar a feira? Depois do intervalo, deixa eu liberar essas mensagens aqui. Maria Brás, estou na audiência assistindo pelo Face. Parabéns, César Lucena. Você é Demais, Simone Santos. Parabéns, César, por conduzir uma ótima entrevista com o senhor João Lira Neto. Lígia Santos, batendo palmas para o João aqui. Paulo Silva Costa e a feira. O que o João acha hoje? Será que mudou o que ele pensava quando ele dizia que podia botar o banco nas costas e ir para um espaço sem pagar? Nada! Pelé Silva. Então, João Lira não se candidatou porque sabia que não tinha votos. O que está explicado é o Pelé Silva, que está dizendo isso aqui pelo Face. Tem muita gente no Face. Fora o Caruaru no Face, que está retransmitindo isso para a gente. Está fazendo esse trabalho também. O Hélio de Vasconcelos, o Ricardo Moraes, César. Parabéns pela aula de política legislativa. Eles estão aqui no WhatsApp. Bom dia, César Lucena. Ricardo Martins. Tenho orgulho de ter um político da grandeza do João. Parabéns. Mas gostaria de saber porque os oito anos não foi feito nada pelo aeroporto. Somos polo de confecção, festa junina, fazenda nova e nada. É o Ricardo Martins. César Lucena. Bom dia. Graças a Deus que está chegando o ano de Raquel Lira cair fora e entrar outras pessoas para tomar conta de Caruaru. É o Cícero Heleno que está mandando essa mensagem. Apesar de tantos avanços na lei com o objetivo de evitar fraudes em licitações de contratos. Por que tantas prefeituras em Pernambuco continuam a errar? Hein? Maria Andrade está questionando. Ronaldo Sérgio. César, fale sobre o aeroporto que não tem político que coloque ele para funcionar. E aí são muitas as mensagens. O intervalo é rápido para a gente voltar no pinga-fogo, ping-pong, com o ex-governador, ex-prefeito, João Lira Neto, aqui nos estúdios da Cultura ao Vivo. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Oferecimento Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Salão da moto. Peças e acessórios. Atenção motociclista. Toda loja em promoção. Compre com 20% de desconto à vista ou 10% no cartão. Salão da moto. Rua Visconde de Inhauma. AGS Refrigeração. Tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues e lanchonetes com o melhor preço da cidade. É na AGS. Farmácias Maurício. Medicamento barato mesmo é nas Farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão, Martins Júnior e no bairro Rendeiras. Dizerra distribuidora de alimentos, bebidas, higiene e limpeza com os melhores preços. Para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Rua dos Guararapes, Caruaru e Casa Nova Construção. É hora de construir. É hora de reformar. Não perca tempo e aproveite as melhores ofertas. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui em Caruaru e Santa Cruz. É hora de construir. É hora de reformar. É hora de aproveitar as ofertas da Casa Nova Construção. Piso marmorizado 42 por 42 a partir de 12,90 ao metro quadrado. Lâmpada LED Avante. Só 5,90. Não perca tempo. São mais de 20 mil itens para você aproveitarem até 10 vezes nos cartões. Ducha blindada FAMI, 198,90. Bacia deca copalada, só 189,90. É hora de ficar de Casa Nova. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Para montar a lanchonete, fake dona Bernadette foi direto para a GS. Para melhorar a padaria e aumentar a freguesia, vá direto para a GS. Se a vizinha perguntar utilidades para o lar, onde eu posso encontrar, vá direto para a GS. Só na GS você encontra equipamentos para o seu negócio e utilidades para o seu lar, vá direto para a GS. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Com os melhores preços de Caruaru. Não perca tempo comparando. Bezerra Distribuidora. Tem tudo para seu negócio com qualidade e agilidade para abastecer mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Venha conferir as nossas ofertas. Bezerra Distribuidora de Alimentos, Bebidas, Higiene e Limpeza. Rua dos Guararafes. Fone 3722-9898. Caruaru. Atenção trilheiros e pilotos de motocross. No Salão da Moto você encontra equipamentos para você e sua moto pelo menor preço. Roupas, botas e todo equipamento de segurança de diversas marcas, além de guidões e ponteiras. Atenção para a promoção imperdível. Kit e tração para moto até 150 cilindradas por apenas R$ 49,90 já no lugar. Salão da Moto. Oficina especializada em troca de peças de rápida reposição totalmente grátis. Rua Visconde, próximo ao Campo do Central, em Caruaru. Remédio de graça é nas farmácias Maurício. As verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga a receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas R$ 6,00 com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício. Medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega. 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior, no centro e no bairro Rendeiras. Ver de perto, ver de longe, poder contemplar cada detalhe da vida, ser feliz e brilhar. Ver olhos nos olhos, quem a gente ama, como é bom poder confiar. Pode casar com o verde, você vê e confia. Pode casar com o verde, você vê e confia. Rádio Cultura. Aqui a gente não compra audiência, a gente conquista o ouvinte. Restaurante O Rei do Baião. Ambiente amplo e agradável para almoçar e jantar com toda a família. O Rei do Baião. Self-service prático e rápido. Com 12 tipos de carnes e deliciosas saladas diariamente. Aberto todos os dias, das 11 às 22 horas. E com facilidade para estacionar. Restaurante O Rei do Baião. A melhor comida regional de Caruaru. Servida em panelas de barro. Avenida José Rodrigues de Jesus, 216. Na via local. Indianópolis, Caruaru. Você está ouvindo Mesa Redonda. O programa de debates mais credibilizado da região. Mesa Redonda. Muita gente pelo WhatsApp. O governador João Lira Neto tem muito trabalho prestado em Caruaru. O Ilon Sobral. Está mandando essa mensagem? O Ilon faz parte do governo? Não. Bom dia, César Lucena. Me chamo Marinho. Pergunto a João. Porque a filha dele gosta tanto das crianças porque não entregou ainda as creches. Ela prometeu. E o povo quer saber. Ronaldo Sérgio. Fala sobre o aeroporto. Não tem político que coloque ele para funcionar. E aí, muita gente mandando mensagem aqui também pelo Face. Júnior Albuquerque, Tomás. Bom dia a todos do Mesa Redonda. Estou ligado em Maragogi assistindo a entrevista. Feira da Sulanca. Sai ou fica? O Jardel Torres. As lideranças que fazem oposição à prefeita se juntaram. Ele usa até um termo aqui meio que pejorativo. Com o governador contra a prefeita. Mas a verdade é que estão contra Caruaru. É o Jardel Torres. Lucélia Barros está batendo palminhas aqui no Facebook da Rádio Cultura. Todo esse pessoal do Caruaru no Face. Muito obrigado também. Deixa eu chamar a atenção aqui para as ópticas Arco Verde. O Marco Moura esteve lá com a Rafaela. Uma beleza de atendimento. Ó, aí quem está com a escrava, vê o óculos lá da Arco Verde. É assim, ó. Não quebra. Não quebra. E baratinho. Bom, é isso. E você enxerga bem. Santa Luzia tem abençoado as ópticas Arco Verde. João, o senhor não faz isso. Faz? Precisa fazer, hein? Ó, é enquebrado. Ó, pode jogar no chão. Óticas Arco Verde. Conversa lá com o Dássio Espósito Filho. Quem tem 60 anos tem credibilidade, não tem não? 60 anos das ópticas Arco Verde. Salão da moto, peças e acessórios. Alô, Albertino. Grande Albertino do Salão da moto. AGS Refrigeração. Três letrinhas mágicas para o seu negócio. AGS. Fala lá com o nosso querido Zé Alberto. Conhecido como nosso Traíra. Grande Traíra, Zé Alberto. Diretor-presidente da AGS. Bizerra distribuidora, alimentos, bebidas, higiene e limpeza com os melhores preços. Alô, Zé. Alô, nosso amigo Roberto Bizerra. Casa Nova Construção. Alô, Manuel Santos e Jussara do Marketing. Na hora de construir, na hora de reformar. Casa Nova Construção. E farmácias Maurício. Ó, você sabia que você tem pressão alta? Eu tenho pressão alta. Eu tomo Lozartana. Eu tomo Lozartana. Eu estou caminhando para ver se eu baixo isso. Presta atenção, se isso. Sabia que na farmácia Maurício é de graça a Lozartana? De graça. Você não paga um centavo. Você sai do consultório do doutor. Alô, doutor Marcelo Baguetti, o meu cardiologista é o doutor Marcelo Baguetti. Sai lá. Lozartana de 50. Passa nas verdinhas. Não pago nada. Você que tem diabetes. Tem diabetes? Não. Não paga nada. Você não paga nada. É zero. Não paga nada. Passa nas verdinhas. Nas farmácias Maurício. Está cansando, cansando. Asma. Farmácias de graça. Medicamento de graça lá nas farmácias Maurício. Tudo de graça nas farmácias Maurício. Alô, Maurício Neves. Diretor, presidente. Agora, pessoal, se alguém na sua família tem dificuldade de locomoção, nós estamos com essa atitude cidadã, Mesa Redonda e Farmácias Maurício. A gente está entregando uma cadeira de rodas no programa Mesa Redonda. Você manda para a nossa produção a foto da pessoa que está precisando, tem dificuldade de locomoção e essa ação solidária, responsabilidade social muito importante. Parabéns aí para o nosso Maurício Neves, todos os nossos parceiros do Mesa Redonda da série Entrevistas. Nós vamos agora, viu, Davaço? Você agora tem que ser bem objetivo na pergunta, viu? Agora é ping-pongue. Não vem aquela rua dele. Veja o seguinte. A feira em Cavarul foi um problema em Cavarul. Brate Jair mudou a feira, perdeu uma eleição em Cavarul apanhando o liberado. João Lira Neto disse que ia mudar a feira. Alguém dizia ele não vai mudar a feira. Se mudar, não vai ter sucesso. Ele mudou a feira. E teve sucesso? E teve sucesso. Qual é a sua pergunta? A pergunta é a seguinte. A nossa Raquel Lira, prefeita, ela prometeu mudar a feira da Sonanca. E as pessoas perguntam aí. Eu estou perguntando. Ela muda ou não muda? Ela muda ou não muda? A gente quer saber disso aí. Não, essa pergunta, só quem pode responder é ela. Eu sou favorável a mudar a feira. É a razão que eu já expliquei. Então, se é estacionamento, acesso, concorrência com... Sem pagar nada, né? Sim, o feirante, aqueles 10 ou 12 mil feirantes, ele não pode pagar nada. Porque eles estão ocupando uma área pública. Então, a prefeitura... Eu já citei isso aqui. Nós fizemos a área, uma ação lá em Santa Cruz do Caparim, quando eu estava no governo do estado, foi eu que inaugurei uma área para abrigar 4 mil feirantes. Que chamava... Era uma invasão. Feira, Poeirão. Era o Poeirão, era o Poeirão. Aí nós fizemos lá, gastamos 13 milhões de reais naquela ocasião e fui eu que inaugurei lá. Tá certo? Eu acho que tem que fazer uma estrutura, uma estrutura muito boa. Eu acho que aquele terreno... Não presta? Aquele terreno que foi comprado, eu já visitei, já visitei várias vezes. Não conversei com a Raquel sobre isso, nem vou conversar, a não ser que ela me pergunte. Eu acho que aquele terreno não serve. E por que quando o senhor era governador não fez essa opinião? Eu tinha opinião. E externou o Eduardo Campos? Não, mas a prefeitura foi quem resolveu comprar. O governo do estado deu, fez a doação do dinheiro. Quem resolveu, quem comprou, quem escolheu o terreno foi a prefeitura. Você acha que aquele local não é o ideal? Não. Por quê? Porque é distante e para... Gasta mais de 50 milhões só na terraplanagem. Mais de 50 milhões só na terraplanagem. O terreno é muito acentável. Se a prefeita for lhe ouvir, o senhor é contra. Não, eu sou favorável até o sete da feira. Mas não para aquele local. Agora é o seguinte, o que é que ela está fazendo, que eu acho uma coisa interessante. Independentemente, porque talvez falte recursos para fazer a feira, porque o governo do estado não vai apoiar, o governo federal não tem recursos, está sem dinheiro. É reestruturar a feira atual. Aquela parte que era da Fundac... O Lenilson, né? Onde está o Lenilson, né? Não, não é questão do Lenilson. É questão que ela fez um acordo com os proprietários do terreno e reestruturaram o terreno. E ficou muito bom. E está reestruturando a feira do Pacto de Rio de Maio. É uma ação importante reformar todo o mercado de carne, reformar o mercado de farinha, reestruturar... Então, é um paliativo ou é uma situação... Não, não, não. Não é questão do paliativo. Você não pode, está certo? Você não vai transferir agora, de imediato. Você não pode deixar do jeito que estava. Absolutamente desgastado, degradado, está certo? Sem sanitário, aí ruas sem funcionar, sem iluminação. Eu acho que ela tem que melhorar aquele ambiente que está lá. Outra coisa, eu pedi-me de Rodrigo aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, está certo? Sobre as realizações que eu fico muito feliz em relembrar, foi a construção da SEAC. A Feira de Grosso, que é chamada, ali na Saldanha da Gama, e nós construímos hoje, foi a primeira central de abastecimento do interior do Estado. E um dos fichos só tinha a Feira de Santana e mais outras cidades. Aqui em Pernambuco não tinha. E hoje o Rodrigo estava falando é a terceira do Nordeste em termos de movimento. E a informação que eu tenho é que será ampliada, vai ser ampliada mais um galpão, dois galpões daqueles que nós fizemos. Escuta aquele terreno de lá, então devolve ao Estado ou você sugere o quê? Não, o terreno da Prefeitura. Então você sugere o quê para fazer o quê ali? A UPE, o campus da UPE, alguma coisa? Você daria um conselho? Eu acho que não serve para nada. Para nada? Não, porque como é que você vai gastar? Bota, Júnior, bota a radicultura lá para terratlanar o terreno, 50 milhões de reais. Então foi enterrado 11 milhões de reais ali, foi? Não sei, eu não sei nem quanto custou. Foi do Estado e você era governador. Não, 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 eu não sei quanto foi. 11 milhões, isso é conhecimento público. Eu não sei não, não sei quanto custou. Foi do Estado, vem do Estado, Eduardo Campos e João Lira Neto, Eduardo governador e João Lira Neto vice. Então tem uma avaliação, inclusive daquela proposta que era o metro quadrado, era sei lá, 3, 4, 5 mil reais o metro quadrado na época, está certo? Que no orçamento tinha, se não me falha a memória, 70 milhões de reais para fazer a terraplanagem do terreno. João, você está dizendo frases nesse Mesa Redonda, que são frases extremamente polêmicas e que traz um aspecto de preocupação. Tipo, você disse, esse terreno não serve para nada. Não, serve para uma atividade que não precisa de terraplanagem. Você sugeriu, você sugeriu que está na hora do Zé Queiroz, cumpriu a missão, o que é que se entende por isso? Se aposente, meu filho, está na sua hora. Não, 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 espera um pouquinho. Tony Gel, se aposente. Não, 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 espera um pouquinho. A questão de Queiroz receber o terreno e o dinheiro, por que ele não trouxe ele à feira? Ele recebeu quando o terreno? Não sei. Eu sei. Você não sabe não, eu sei. Não, não me lembro não. Nos últimos meses de governo? Não. Foi? Foi uma briga para dar o dinheiro a ele. O Zé Queiroz não fez a obra na época porque houve uma oposição radical em Caruaru que ele não pode fazer a obra. Porque a feira, o projeto, era privatizar a feira. Sim. O Ferrande tinha que pagar não sei quantos mil reais pelo boxe. Aí os opositores... 27 mil. Pronto. Olha, mas houve um movimento... A maioria do Ferrande não pode pagar. O governador, houve um movimento contra essa ideia de Jesus da Queiroz. Aí morreu a Jesus da Queiroz. Veio até um mineiro, introduziram um mineiro aqui no processo, que ele... Não, foi na época, precisamente na época. Veio um mineiro aqui que em Riacho das Almas fizeram uma fila na prefeitura lá de Riacho, porque ele disse que o terreno ia ficar numa beiradazinha que era de Riacho. Fizeram fila na prefeitura e engoliram algumas pessoas, engoliram essa ideia e deu no que deu, aquela bronca. Bem, mas vamos pra lá. Deixa eu ir num pingue-pongue aqui com o governador Julio Lira Neto. Escute. Olha, deixa eu dar uma sugestão. Por que você não faz uma entrevista com os feirantes e sabe a opinião deles? Mas a gente já foi feita tanta entrevista. Não, não, não. Já foi feita tanta entrevista. Eu nunca vi. Hoje? Foi. E você estava fora de Caruaru, era? Fátima Morae falou tanto, Pedro Morae falou tanto aqui. Não. Os representantes. Vai lá com o microfone, pega um repórter. Eu vou ouvir 50 feirantes, vê como é que está a feira hoje. Vai chegar o mesmo denominador que chegamos naquelas mesmas pesquisas de sempre. Uma parte é a favor, outra parte é a conta. Sempre é assim, ali na Feira da Sulanca. Não muda disso, não. Qual é a sua opinião? Da Feira da Sulanca? Sim. Eu não tenho opinião formada sobre aquilo, não. É complexo. Ah, não tenho não. Só quem tem foi... Eu tenho. Foi Volter. Você tem de mudar de graça. Muda? Muda. De graça? Tem que fazer. Você continua com essa ideia? Continuo. Mas o senhor já disse que Raquel está dando uma melhorada ali... Não, não, não. Está melhorando. Significa que ela não muda. Não, não, não. Pode ser que não tenha recurso. Não tenha recurso para fazer. O Parque 18 de Maio é outro. Você tem ido ao Parque 18 de Maio? Tenho. Quase com frequência. Em que aspecto você disse? Melhorou o Parque 18 de Maio? Eu tenho muita, muita... Eu ando ali... Aquela parte da Fundac já foi? Lá em cima, lá depois da... Não, naquela parte de cima da Fundac, não. Eu venho mais para a parte de baixo. A maior mudança que tem. A parte de baixo é a mesma coisa. Olha, é bom que você diga que o Lenilson Torres, que é irmão de Luiz Torres, ele me diz... Quem é Luiz Torres? O vereador, presidente da Câmara. Ah, Lula Torres. Lula Torres. É, que é o Luiz Torres, mas eu... Habilidade de Lula. É, é. Ele me disse... Pensei que era o Luiz Torres da Rádio Jornal. Não, aquele morreu. Veja, aí o problema é o seguinte. Ele me disse que está criando uma infraestrutura ali e a prefeita está sinalizando que vai apoiar aquele local. Inclusive, ele me disse a mim que a prefeita está sinalizando que vai ajudar. Ô, Tavares, Tavares, você é opinião... Vá lá visitar? Eu fui lá. Eu vou lá toda semana. Você achou boa? Olha, segundo o Lenilson, que eu não sou do ramo, eu não sou do ramo de confecção, ele me disse que está agradando, segundo ele. Quer dizer, eu estou... E a sua opinião? Ah, se ele diz isso, eu não vou discordar de um comerciante que está ali ligado aos sulanqueiros. Não é? É o bolso. Se bem que... É, vamos lá. Se bem que ele é comerciante, mas ele não é sulanqueiro, não. É? Ele não é sulanqueiro, não. Não, mas ele é comerciante e já colocou aqui vários impedimentos. João Lira Neto. Tony Gel tem voto? Tem. Tem. Tem uma liderança forte. Tem. Tem. Vê bem, escuta o que você está dizendo, que isso fica gravado. Tá, tem. Tony Gel tem voto. É uma liderança forte, cara. Liderança forte tem voto. Zé Queiroz tem voto. Tem voto. É uma liderança forte, caro. Pronto. Tony mais Zé. Um mais um são dois ou nessa conta não bate? Não bate. Opa! Porque o eleitor... Opa! O eleitor histórico de Zé Queiroz sempre foi adversário de Tony Gel. E o eleitor de Tony Gel sempre foi adversário de Queiroz. O eleitor não vai se juntar nessa proposta. Essa é a minha avaliação. Sim. O eleitor não se junta. Se o eleitor não se junta, eles são inteligentes, vão fazer pesquinhos. Mas o eleitor de Zé Queiroz não se juntou a Raquel no segundo turno? Porque nós somos do mesmo lado. Nós sempre fomos do mesmo lado. Tivemos divergências. O eleitor, no pensamento dele, João Lira, Raquel, Zé Queiroz, Vône Queiroz, Eduardo Campos, Fernando Lira, sempre fizeram parte do mesmo... Escute. Então essa chapa... Pera atenção. Essa chapa. Zé Queiroz de Tony, o senhor dá risada para ela. Não, não é questão de risada. Eu acho que o povo não vai aceitar. Não aceita? A minha avaliação. Certo. Mas é que ele já sinaliza que não vai se juntar com o Tony Gel. A ele, ele não me diz. A minha, ele não diz. Não. Ele, ele, eu, pela conversa que eu estive com ele, ele é candidato e Tony Gel é candidato. Quer dizer, não vai juntar. Ah, no primeiro instante. Não, no primeiro instante, não. Segundo, ele me relata. Quer dizer, ele disse que está, inclusive ele disse que se empolgou muito porque está tendo um apoio muito da juventude. Segundo ele, né? A juventude vai ficar o lado dele. O que você acha que ele tem apoio? Rapaz, eu não sei não porque... Quer dizer, ele está dizendo que está baseada a campanha dele na juventude. Eu quero saber a sua opinião. Não, não, a minha opinião eu não sei. Você é analista. Não, não, eu não sei ainda. A Tavares não conversa com jovens. A Tavares só conversa com pessoa mais idosa. Não, não. O problema não é isso, não. E você conversa com jovens? Eu falo com a juventude. E o que é que a juventude diz? Aí o João Lira tem razão. Não, o problema não é isso. A juventude de Cavarul está havendo uma interrogação. Ninguém sabe, porque ela tem que terminar o mandato dela. Se Raquel tiver bem, a juventude entre Raquel e qualquer outro candidato, vota em Raquel. Escuta, Lessa é o novo. Ainda não sei. Ele tem o primeiro mandato agora. Mas a votação dele para o deputado foi boa, não? Foi boa, foi boa. Ele teve uma votação, ele se cadencia a ser candidato a prefeito, não? Pode ser candidato a prefeito. Agora, ele representa o quê dentro da sociedade calarruense? Renovação? É, ele se diz a renovação. E Raquel é a renovação também? Raquel é jovem, mas Raquel tem Lira no sobrenome. Claro. E daí é orgulho para ela e é orgulho para mim. Claro, claro. Mas ele quer dizer que há um viés oligárquico, compreendeu? Oligarquia, compreendeu o que eu estou dizendo? Mas ela tem... Então, veja bem, veja bem, eu vou citar um exemplo que contaria a sua opinião. Está certo? Sim. João Lira Filho foi prefeito em 59. João Lira Filho foi prefeito em 72. Está certo? Eu, anos depois, fui prefeito, depois renovei o mandato. Então, são gerações diferentes. E Raquel, Raquel, aonde chega, tem a referência da família Lira, que eu me orgulho disso. É uma família que tem uma história em Pernambuco e no Brasil, em Caruaru, de trabalho, de honestidade e de confluir com o povo. Essa questão da oligarquia é preconceito. Porque tem famílias, por força assim, não tinha médico, filho de médico. Não tinha advogado, filho de advogado. Não tinha engenheiro, filho de engenheiro. Agora, esse tema oligarquia é na questão política, não é noutra delevação. Não, mas... Ele foi criado na República Velha na questão política. Não, mas vem cá, veja bem. Então, eu fui eleito e não representava a oligarquia. Representava uma sucessão familiar. Raquel foi eleita, não representava a oligarquia. Representava uma renovação. Se ela estiver bem no governo, e ela vai estar bem, está crescendo agora, está certo? Ela representa também a renovação. Então, quem vier pregar o passado e quem vier pregar a renovação, pede para ela. Porque ela vai representar passado e renovação ao mesmo tempo? Não, ela vai representar, não. Vai representar renovação e uma família política honesta. Isso é uma coisa que o povo está querendo, não. Está exigindo a honestidade do político, de todo mundo. Principalmente do político, que é quem está exposto à opinião pública. Então, se Raquel continuar do jeito, crescendo, daqui a um ano, em maio de 2020, está certo? Então, quem arrepentar o passado vai ficar com votação muito pequena. E quem arrepentar o novo, Raquel ganha, porque ela representa a renovação e faz o governo moderno. Ô João, você, nesses dois anos e quatro meses de Raquel, você foi quantas vezes no gabinete da prefeita? Fui poucas vezes. Poucas? Poucas vezes. Eu acho que a prefeita é ela, está certo? Ela que tem que... Eu estou sempre à disposição. Quando ela me procura, eu fico sempre à disposição. Então, converso sobre a minha opinião, dou a minha opinião, mas a prefeita é ela. Quem tem que liderar, quem tem que comandar é ela, os seus erros e os seus acertos. Você já começa a trabalhar nos bastidores o arranjo da capa? Ainda não, não. Ainda não? Quem vai administrar é Raquel, mas você é um homem conselheiro. Não, tudo bem. Não, eu vou participar. Mas quem tem que definir a coisa é ela. Ela está ocupada administrando a cidade. Não, mas ela tem que cuidar... A função pública exige que a pessoa cuide da política e cuide da gestão. O Douglas Sintra está se aproximando de vocês? Não estou sabendo. Não estou sabendo. O Armando Monteiro e o Rodrigo estava aqui, o Rodrigo Pinho. O Armando Monteiro esteve aqui na semana passada. E o Armando Monteiro disse que seria muito simpática uma participação do Douglas na majoritária. É, eles são amigos, né? Douglas é amigo de... Armando é amigo de Douglas. Está certo? Vai depender das conversações partidárias. Tem um fato novo que não está sendo levado em conta, que é seríssimo. É a proibição de colegações proporcionais. Então, não vai ter vereador eleito por colegação. O vereador é eleito por cada partido. É, mas para a prefeitura que a gente está falando nisso agora, tem a coligação. Mas tem, mas tem, mas tem repercussão. Tu achas que tem? Sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. Quem é, quais são os partidos que vão ter candidatos fortes em Caruaru em 2020? A deputada, a vereador. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Então, a gente vai ter que amadurecer. A minha preocupação agora é com o crescimento da avaliação positiva de Raquel. Se ela continuar crescendo do jeito que está... Já que o senhor falou tanto em crescimento de Raquel, isso é pesquisa interna de vocês do PSDB, né? E o sentimento da população. Se você conversar com dez pessoas, hoje... Eu vou ter esse cuidado de conversar com as pessoas. Eu vou ter esse cuidado. Próximo dia agora que eu vou conversar. O governador, por que não divulgar essa pesquisa? Para que o povo tome conhecimento? Para quê? Eu acho que pesquisa é um instrumento do nosso trabalho. Sim, mas a pesquisa, de vez em quando, sai de Bolsonaro, sai de Paulo Câmara. Porque os institutos nacionais fazem. Aqui não quero fazer. Não tem interesse em não fazer. Eu acho que a rádio e cultura podia fazer uma pesquisa. Foi feita? Foi feita? Foi a última. Quando? Do Seis Sigma. Não, mas foi feita em audiência de rádio. A audiência não. Você quer que a rádio e cultura faça uma pesquisa para avaliação? Eu não quero, não. Não, sugerindo. 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 É importante. Porque vocês são órgãos de comunicação, de informação. Ah, Júnior Almeida, uma boa dica para ti. Informava a população. Olha, nós estamos chegando ao final. Porque a gente vai ter que pontuar para todos. A gente tem essa transparência aqui. O horário que começa do de um vai começar do outro. Foi uma entrevista que eu saio satisfeito. Observações interessantes do João. Alô, Tony Gel. Alô, Zequeiroz. Alô, Raquel Lira. Alô, povo de Caruaru. O João pendurou as chuteiras. Ô, César. Dá atenção, deixa eu falar. Sim. Às vezes se atrapalha. Mas o César, ele ia dizer isso mesmo. O João pendurou as chuteiras. Há quatro anos e quatro meses. Ó, tchau, pessoal. Despeça a turma nova. Pendurou as chuteiras. Está nos bastidores. Não, eu não sou contra a pessoa que está na política, não. A decisão vinha pessoal. E política. Sim. Eu acho que tem pessoas que têm a minha idade, a minha geração, que continuam a política com muito sucesso. Muito sucesso. Agora, eu... O senhor disse que a regra... Não, 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 não. Não é eu pendurei as chuteiras. Eu decidi não ser candidato mais. É diferente. É diferente. Não, a política dele já disse que continua. É diferente. Eu tenho que ser candidato. Eu acho que... Agora, eu fui... Veja bem, veja bem. Queiroz, eu fui prefeito com 40 anos. Queiroz foi prefeito com 40 anos. Tonizel foi prefeito com 40 anos. E Raquel foi prefeito com 40 anos. Se ela tiver com índice de aprovação alto, que ela deverá chegar daqui a maio, junho de 2020, ela é candidata fortíssima à reeleição. Porque ela representa a renovação e eficiência na gestão. E os outros candidatos... Ô governador, quem seria o segundo colocado? Já que o senhor disse que ela vai ganhar as eleições, quem seria o que se aproximaria dela? Quem é o maior adversário de Raquel? Qualquer... É essa a pergunta. É qualquer um dos candidatos. Pode ser segundo. Quer dizer... É tudo igual? É a sua opinião? Não, eu não sei. Depende. Não sei. É uma projeção impossível de fazer. Se Raquel tiver com aprovação, tenha certeza que ela será rendita. Agora, o senhor aconselha ela a, independentemente de estar bem ou mal nas pesquisas, ir para a reeleição? Veja, eu não analiso com essa hipótese. Tá certo? Eu acho que ela vai estar bem. É. Eu acho que ela vai estar bem. É otimismo. Não. Vai ser otimista. É não, mas é uma realidade, César. Tá acontecendo. Se você não ouve as pessoas, ouve as pessoas. Eu vou prestar atenção nisso agora. Ouça as pessoas. Tá certo? Por aí, veja bem. Eu não vi dessas mensagens que você leu aí, e você é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, não ia ler só o que... Só tem, enfim, uma crítica até agora. Então, se você pegar aí, qual é a crítica que tem em cima de Raquel? Eu não vi. Você não leu. Não tem. Então, se ela está em ascensão, era o ano passado, ela está numa situação dificílima. Porque a expectativa era muito grande e ela não conseguia fazer o que comprometeu. Eu acho que agora ela está num processo de consolidação e de crescimento. E esse crescimento vai continuar até início da eleição de 2019. Tavares Neto, quero te agradecer, obrigado por tua participação. Foi muito bom e o programa vai ser repetido... Domingo. Domingo, a 1 da tarde. Pronto. Deixa eu agradecer as óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas estão aqui. Salão da moto, peças e acessórios. AGS Refrigeração, três letrinhas mágicas para o sucesso do seu negócio. Bezerra Distribuidora, alimentos, bebidas, higiene e limpeza. Ali nos Guararapes. Casa Nova Construção, pensou em construir ou reformar? Casa Nova Construção. Farmácias Maurício, medicamento barato é nas farmácias Maurício. João Lira Neto, quero lhe agradecer pela sua participação. Esse programa, a princípio estava marcado a sexta-feira primeira, portanto hoje faz oito dias, mas quero dizer que em função de uma agenda do ex-governador, ex-prefeito Lira Neto, nós compreendemos demais. O João é sempre recíproco com as nossas solicitações, principalmente para programas desse nível, desse nível, programas que param a cidade, para que a gente tenha esse diálogo com a sociedade. Caro Baruense, obrigado por ter aceito o convite e ter estado conosco nessa manhã. Eu tenho que agradecer a você, César Tavares, a todos que estão aqui, eu já citei quase todos que estão aqui, a Rádio Cultura. É um prazer muito grande estar aqui, sempre estarei à disposição de vocês. Eu entendo que esse programa faz parte da política caroarulense, sem dúvida. O Mesa Redonda é uma referência em termos de programa político, a maioria dos programas são políticos aqui. Então, eu quero agradecer e dizer que fiquei muito feliz de estar aqui. E dizer que eu confio no povo, confio no povo de Caro Baruco, confio no povo de Pernambuco e confio no povo brasileiro. Nós vamos encontrar um novo caminho. Apesar dos desacertos que estão acontecendo a nível nacional, e não adianta fazer política populista. Eu vi ontem uma coisa que eu me surpreendi, um deputado federal que está na imprensa, eu posso repetir aqui, Paulinho da Força Sindical, o que é que ele disse ontem no Estadão, no jornal Estado de São Paulo? Ele disse que vai votar desde que a reforma pendenciária não favoreça Bolsonaro na sua reeleição. Então, vai votar bem menor do que a Previdência precisa. Isso é um desamor ao povo brasileiro. O povo brasileiro precisa, o Estado brasileiro precisa das reformas, e a reforma da Previdência é a primeira. Uma coisa, deixar muito claro, eu sou a favor da reforma da Previdência sem tirar direitos de ninguém. Estabeleça a transição para que aquelas pessoas que vão se aposentar no futuro tenham a condição de receber. E as pessoas que vão se aposentar com a proximidade do tempo não sejam perjudicadas. Isso é o que é importante e o Brasil precisa. Não só dessa reforma, da reforma tributária, da redução de custos-poderes, da reforma política, para que nós possamos ter uma sociedade mais saudável e uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado a vocês. Agradecer ao Daniel Lira na parte técnica, agora Carlos Barbosa, agradecer a Elayne Dias na coordenação de jornalismo, a Lívia Guedes fez um trabalho de pesquisa, muito obrigado. Agradecer ao André Santiago na produção, agradecer a Márcia Suami e o nosso João Fábio na parte de logística. Grande abraço. Alô, o Marco Moura que esteve conosco, é radialista, o Rubem Junho também é radialista, o Jair Sostenório também é radialista, colegas radialistas que estão aqui nos estúdios da cultura. trabalha onde? O Jailson? O Jailson andou falando em rádios aí, eu não sei quais, mas que ele andou falando, ele andou. O Marco Moura falou muito tempo aqui na cultura, esteve conosco aqui na cultura. Marco Moura disse que deixou, mas não deixou, só vivo aqui. Rony Filho vem aí com atualidades esportivas. Ó minha gente, sexta-feira, Tony Jão, o Tony Jão deve vir depois dessa fala do João, hein? O Tony vem, o Tony vem afiado. Tony Jão, sexta-feira. César, eu veja bem, eu disse e repito, eu respeito a trajetória de todos eles. O prefeito Zé Queiroz, o prefeito Turgel, agora respeitar não é que dizer concordar. Ele que justifica a sua trajetória e a decisão de ser candidato não é dele. A minha eu já tomei. A minha candidata a prefeita em 2020 chama-se Raquel Lira. Tchau minha gente, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Até sexta, ou amanhã sou eu, hein? Acordando Caruaru no CGN. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.